Oi, gente, boa noite. Um boa noite especial para quem está aí desde as duas horas da tarde em aula, que já aprendeu muito sobre o feminismo, que já aprendeu muito sobre a Revolução Francesa e que agora vai aprender um pouquinho mais sobre a América Latina. Eu me chamo Stephanie, eu sou da Comunicação da União da Juventude Socialista. Hoje a nossa aula é com o Luiz Eduardo Mota, que é doutor em Sociologia e que também é professor na UFRJ, no Departamento de Ciência Política. Eu queria começar falando aqui, hoje o tema da aula é Populismo e a História das Lutas Sociais na América Latina. Queria falar também e agradecer a presença de todo mundo que está aqui assistindo, agradecer, professora, a tua aula e a tua disponibilidade de estar dando essa aula para a gente. Ontem a turma A teve a aula e a galera gostou muito, elogiou muito. Então, queria estar te agradecendo. Falar rapidinho sobre as três entidades que estão organizando o curso, né? A Fundação Maurício Grabois, que está aí com um curso excelente sobre o Capital e sobre o Granchi. O Instituto Se Fosse Você, que tem feito um combate às fake news nesse momento, onde a gente tem tanto ataque à verdade, tanto ataque à informação com responsabilidade. E a União da Juventude Socialista também, que é a maior organização de juventude da América Latina, que hoje realizou um curso aí durante a tarde que atingiu milhares de pessoas e que tem também agora essa iniciativa de estar com um curso para a gente estar entendendo o Brasil, para a gente estar entendendo melhor o mundo. Queria falar um pouquinho também da campanha de doação que a gente está fazendo junto com o Instituto Sef. Essa campanha que já arrecadou 34 toneladas de alimentos que já foram distribuídos. Então, está aí o cardzinho para quem tiver interesse de doar, como puder. E aí, explica rapidinho a dinâmica da aula, né? Uma hora e meia de explanação do professor, depois a gente tem dez minutinhos de intervalo, e aí a gente volta para as respostas, então, bem tranquilo. As perguntas, elas são enviadas no e-mail, que vai estar sendo disponibilizado aí no chat. Então, envia a pergunta no e-mail para a gente estar pegando ela e para a gente estar conseguindo responder a sua pergunta. Infelizmente, a gente não consegue responder todas as perguntas, a gente se atenta às perguntas direcionadas ao tema e às que mais são feitas. Então, mande aí a sua pergunta para nós. Professor, muito obrigada de novo aí. Pode ficar à vontade. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, tá? Obrigado, Stephanie. Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, isso, agora ficou melhor. Boa noite. Bom, vou tratar aqui do tema que, durante mais de uma década, né? Eu diria aproximadamente três décadas, se tornou um tanto maldito no campo da esquerda brasileira, também, obviamente, fora do Brasil, mas muito acentuado aqui, até pelo nível, assim, de defesas com relação ao conceito de populismo, era muito complicado. Como também vou expor, depois da minha fala, das minhas observações sobre o conceito de populismo, eu vou tratar sobre alguns movimentos de libertação nacional na América Latina, tá? Fazer um mapeamento, né? De alguns grupos, de organizações, que assumiam, digamos assim, esse caráter populista, que a gente pode chamar também de nacionalista, ou nacionalismo popular revolucionário. O tema do populismo, em termos acadêmicos, ele emerge com força, né? Logo depois de 64, sobretudo ali na Universidade de São Paulo. Basicamente ali no departamento de Ciências Sociais, mas também para além dele. Lembrando aqui, no caso, da filosofia, lá da USP. Pode ser também da história, mas eu vou só centrar um pouco nesses dois casos aí, né? Inclusive, as referências maiores, intelectuais, que trataram desse tema, de uma forma que denegava, né? Digamos, todo o histórico de uma esquerda de corte nacionalista, trabalhista, né? Na qual, inclusive, o PCB, nos anos 50, sobretudo, já depois da... Sobretudo não, principalmente, né? Que, na verdade, vai acontecer depois do suicídio de Vargas. Lembrando que o PCB vai ter uma posição extremamente crítica, antagônica, ao governo Vargas, ao governo Vargas, mais um terceiro governo, né? Vou delimitar aqui de 30, 37, 37, 45, esse de 50, 54, ou de 51, 54. É extremamente em oposição, né? A esse governo, que tinha uma... com caráter, né? Um nacional desenvolvimentismo. Mas, a partir de 64, com a derrota dessa esquerda nacionalista e trabalhista, eu vou trabalhar praticamente como sinônimos, logicamente, que não se encaixa, às vezes, totalmente, tem grupos trabalhistas que, na verdade, eram clientelistas, e tem nacionalistas que não eram trabalhistas, mas estou falando no corte do nacionalismo de esquerda, que estava presente, por exemplo, no governo João Goulart, que estava presente, por exemplo, no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, em especial, inclusive, de 60 a 64, mas já estava presente, obviamente, de 55 a 60. É como também no brisolismo, que já era uma corrente muito expressiva e forte, né? No Partido Trabalhista Brasileiro, mas ultrapassava o próprio Partido Trabalhista Brasileiro. O brisolismo também trabalhava enquanto movimento, pensando aqui no caso dos grupos dos 11, mas também estava presente nas digas camponesas do Francisco Julião, também estava presente no governo de Miguel Arraiz, que não era do PTB, né? E o PCB, à época, apoiava esse caminho nacional popular, e o PCdoB, na verdade, se opunha ao governo João Goulart para fazer uma autocrítica em agosto de 1964, até a derrocada do jogo, o PCdoB defendia até a derrubada armada do governo no chão, mas depois vai fazer uma autocrítica em relação a isso, entretanto, o programa do PCdoB ainda tinha como uma revolução ainda nacional popular, né? Não era uma revolução socialista. O único agrupamento pré-64 que eu me lembro muito bem, que defendia ainda uma revolução socialista, era a Polop, fora as organizações minúsculas, trotiquistas que existiam na época. O MR8 somente depois vai defender a revolução socialista sem etapas, né? Durante a década de 60. Mas a emergência dessa crítica tem nos trabalhos do Francisco Wefford, que depois vão resultar no livro dele Populismo na Política Brasileira de 19... na década de 70, os trabalhos do Otávio e Anne, O Colapso do Populismo do Brasil, toda a produção intelectual, grosso modo, dela lá no Cebrape, liderado pelo Fernando Henrique Cardoso, que também se opunha a essa experiência nacionalista e populista do governo João Goulart. O próprio Caio Prado, que está distante um pouco desse grupo, que era dentro, que era um intelectual dentro do PCB, também se dispunha as diretrizes que o governo Jango estava tomando e de seus intelectuais que apoiavam. E mais, assim, posso citar aqui a Marilena Schaui, no livro dela, um dos textos que ela vai escrever sobre o Izebe, Maria Silva de Carvalho Franco. E isso vai resultar, inclusive, também, a toda essa influência no livro do Caio Navarro de Toledo, Izebe, Fábrica de Ideologia. O livro do Vé Fora é esse aqui em questão, que saiu pela Paz e Terra, Otávio e Anne é esse, O Colapso Popular no Brasil na Civilização Brasileira, e essa coletânea, que, na verdade, são dois textos, da Marilena Schaui e da Maria Silva de Carvalho Franco, fazendo críticas muito intensas ao Izebe. Bom, o populismo, para esse grupo de intelectuais, os pianos, e eu já desenvolvi isso em alguns artigos, inclusive, na minha dissertação também de mestrado na década de 90, no século passado, que foi sobre a revista Civilização Brasileira e Tempo Brasileiro, e dois artigos. O meu primeiro artigo que eu escrevi, mas só veio a ser, foi escrito em 96, mas veio somente a ser publicado em 2000, o Izebe, no Banco dos Réus, e em 2010, para 2011, foi publicado um artigo meu sobre o Guerreiro Ramos, a política do guerreiro. E ali eu tratei, fazendo, dirigindo, uma crítica a essa concepção uspiana. Quando eu falo uspiana, é no contexto da USP da década de 60, 70. Não estou falando da atual USP. É bom delimitar isso. Está muito em moda hoje falar mal da USP, criticar muito a USP. Inclusive, tem sido sucesso da obra do Gessé Sousa, mas eu já escrevia há muito tempo isso antes, e como outros, antes de mim. Não estou delimitando bem naquele contexto da década de 60 e 70. Então, o populismo, ao ver, por exemplo, do BEFOR, era uma forma de política que obliterava, continha, na verdade, ela impedia uma conscientização da classe trabalhadora, a organicidade da classe trabalhadora. Embotava essa consciência revolucionária da classe trabalhadora, na medida em que ela criava, a partir do conceito de nação e povo, toda essa diluição dos conflitos sociais. Porque a nação é de todos, o povo também é uma coisa uniforme, onde não mostra as diferenças internas das classes sociais. E um endeusamento, como ele falava o BEFOR, um foco muito central numa defesa do Estado. Ou seja, essas massas endeusavam o Estado. Era mais ou menos, estou sintetizando de forma muito simplista aqui, mas são alguns dos argumentos que o BEFOR usa. O Otaviani tem argumentos um pouco mais sofisticados, mas, em última instância, acaba caindo também, diria, nessa armadilha, como também Maria Sílvia de Carvalho Franco, Caio Navarro, que fez uma autocrítica, já mudou a posição dele, por que eu dizer isso, com a Marilena Schaui. O ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, foi o alvo principal, para a lei do governo João Goulart, foi o alvo principal, que era um conjunto de intelectuais que falavam de um projeto nacional, inicialmente, um projeto nacional desenvolvimentista, e depois, já na fase dos anos 60, 64, um projeto nacional revolucionário. Aí temos as figuras do Álvaro Vieira Pinto, que escreveu Consciência Brasileira e Realidade Nacional, o Guerreiro Ramos, Problema Nacional Brasileiro e o Mito é Verdade da Revolução Brasileira, dois livros dele, Nelson Werneck Sodré, de certa maneira, que também era do Partido Comunista Brasileiro, mas era um intelectual, o ISEB, e o Roland Corbizia, que eu não vejo no nível do Vieira Pinto, mas era um agitador de ideias, um divulgador de ideias. Além do Hélio Jaguaribe, que tinha uma posição de um nacionalismo mais laico, que vai levar, inclusive, à expulsão dele do próprio ISEB, quando ele vai defender a má associação do capital nacional com o capital estrangeiro, participação também do capital estrangeiro. Isso vai implodir o ISEB, em 59, que vai levar à saída do Hélio Jaguaribe e, consequentemente, também, paradoxalmente, de um crítico a ele, embora fossem amigos, o Guerreiro Ramos. O Guerreiro vai ter uma dura crítica ao trabalho do Hélio Jaguaribe, mas, segundo o próprio Guerreiro, o ISEB estava sendo aparelhado pelo PCB e tal, e daí ele romper com o ISEB. Ele vai fazer a carreira dele fora do ISEB, de 60 a 64. Inclusive, vai se candidatar pelo PTB. Ele vai entrar na onda do Brizola. o Brizola foi eleito com 250 mil votos em 1962. A cada três caiocas, um guanabarino, como se chamaria na época, que já era Estado-Cidade-Guanabara, tinha três, um votou no Brizola. E isso arrastou alguns outros deputados que foram muito mal votados, como o caso do Guerreiro Ramos. Acabou sendo suplente e, durante alguns meses, ocupou a cadeira de deputado federal. Inclusive, ele regulou a carreira de administrador, de empresas. Ele é o pai dessa lei. Então, esses intelectuais foram, alvo acima, de tremenda onda crítica. E um dos livros mais expressivos que eu esqueci de falar, na parte inicial, foi o livro Ideologia da Cultura Brasileira, do Carlos Guilherme Mota. Esse livro, sinceramente, eu emprestei esse livro, não me devolveram, nem pedi de volta, porque ele já não me traz mais nada, esse livro, não me traz mais nada. O livro é uma pura adjetivação, uma obra, por exemplo, do Nelson Verrhennex Sodré, só falta chamá-lo de imbecil para baixo. É um autor que merece todo o nosso respeito, a despeito, a gente pode discordar da tese dele sobre feudalismo no Brasil, sobre uma burguesia nacional, seja como for, mas é um autor que merece todo o nosso respeito pela vasta publicação da obra dele, inclusive, ele escreveu mais de 30 livros. São poucos intelectuais hoje que têm esse fôlego que ele teve. Além do que, o Carlos Guilherme Mota também mostra o debate do Florestan Fernandes com o Guerreiro Ramos, mas só mostra a fala do Florestan, simplesmente ele anula o Guerreiro Ramos. Então, esses autores foram taxados de populistas, nacionalistas, distorciam o marxismo, e, inclusive, o próprio Carlos Guilherme Mota fala que a derrocada de 64 se deveu a esquematismos teóricos desses intelectuais. Ele está sobrevalorizando muito o papel desses intelectuais. É como o governo Jango, e anteriormente, também falavam isso, como injetassem regras no governo JK. Na verdade, o JK criou o Izeb, mas seguia as diretrizes dele. Tanto é que ele era criticado com alguns intelectuais do Izeb. em 64, em 64, há uma aproximação realmente maior do Izeb. O Izeb só tem praticamente desses fundadores o Álvaro Vieira Pinto e o Nelson Werner de Sodré. Eu acho que o Cuncante do Mendes, acho que estava, não tenho mais dúvidas. E a incorporação de alguns novos intelectuais, jovens intelectuais aqui, com uma pegada muito à esquerda. Que era o Saudoso, faleceu há pouco tempo, ano passado, o Wanderlei Guilherme do Santos, pai de um grande amigo também, Fabiano Santos, e o Carlos Esteban Martins, que também já faleceu. Juntamente com o grupo que vai trabalhar com o Nelson Werner de Sodré, do grupo História Nova, que é o Joel Rufino do Santos, o Rubem César Fernandes e o Pedro Celso Chocabalcante. Todos esses três, inclusive, vão mudar de posição em anos vindos. Posteriores, eles vão mudar. Posteriormente, eles vão mudar a posição deles. Sobretudo, vão se aproximar muito mais de um discurso social-democrata. Joel Rufino, menos. Vai discutir mais a questão do negro no Brasil. Resgatando, sobretudo, a obra até do guerreiro. Mas não é o caso do Rubem César Fernandes e do Pedro Celso Chocabalcante. Então, durante a minha formação, inclusive, política, quando comecei a militar em 16 anos, comecei no PCdoB, mas depois tive um afastamento, porque o PCdoB, na época, tinha muita ênfase da Albânia. Quando me aproximei do PCdoB, pensava que tinha a China como referência, mas não tinha mais naquela época. O maoísmo, no caso. E eu tinha uma simpatia pelo mao, e tinha muita simpatia pelos movimentos de libertação nacional, do terceiro mundo. Acabei indo para o PDT para apoiar a campanha do Brizola. Inclusive, lia muito aquela revista Cadernos do Terceiro Mundo, do Neiva Moreira e da Beatriz Bício. Então, era um leitor e tinha uma admiração pelas experiências socialistas que estavam acontecendo na África, no Oriente, e como também a experiência cubana como a experiência sandinista. Na época, o PCdoB só tinha referência à Albânia. Eu nem sabia onde ficava a Albânia. descobri o que era a Albânia quando eu entrei no PCdoB. E tive contato com a obra do Ebeck Hoxer. Não me atraía muito, sinceramente. Achava mais interessante ler o mal. Mas era difícil, porque a emergência do PT como partido, como organização, muito influenciada por essas diretrizes, essas bases teóricas da USP. Lembrando que Véfor vai ser um dos fundadores do PT, a Marilena Schaui também, e parte desse grupo também da USP vai estar presente na esquerda do PMDB, que depois, mais tarde, vai se tornar o PSDB. O PSDB ainda na década de 80, no final dos anos 80, ainda tinha uma pegada mais à esquerda do que hoje, muito mais. Ainda era um partido que defendia o capital nacional, a Petrobras, etc. Me lembro da campanha do Mário Cobras, em 1989, falando sobre isso. Então, havia um verdadeiro cerco a essas diretrizes ou, digamos, aproximações teóricas que buscassem uma herança desse caudal nacionalista popular, seja na figura do Leonel Brizola como candidato, o Julião, que era do PDT também lá, em Pernambuco, seja também até com alguns teóricos marxistas da dependência que estavam próximos ou eram do PDT, no caso, Teutônio dos Santos, a Vânia Bambirra e o Rui Mauro Marini. Para falar a verdade, eu não conhecia a obra deles naquela ocasião, só vinha a conhecer depois. Entretanto, em 1987, eu tive contato com uma obra que me impactou muito. Foi a primeira leitura que eu vi muito positiva sobre o populismo, entender o que era o populismo de uma chave positiva. Era do Ernesto Laclau, ou Laclo, como quiserem, isso depende, na Argentina é Laclo, na Inglaterra é Laclau, segundo o Daniel Mendonça, amigo meu que é especialista da obra dele, do Laclau. E eu li esse texto, A Política e Ideologia na Teoria Marxista, foi publicado pela editora Paz e Terra. Esse livro foi muito ao meu encontro. Primeiro, porque ele atendia, ele respondia essas questões sobre a questão do populismo, numa chave positiva. A outra é porque ele trabalhava, o Laclau, nessa época, nesse contexto, nos anos 70 até início dos anos 80, na chave do marxismo inspirado em Althusser, vinha da escola altusseriana, uma escola altusseriana que tem presente na Inglaterra, nele, no Stuart Hall, apesar de ser jamaicano, a obra dele foi toda lá na Inglaterra, os formalistas Paul Hurst e Bernard Hindex, o Perry Anderson tinha uma influência, então, casava muito bem, ou seja, tanto no aspecto teórico interno ao marxismo, na época eu já estudava bastante o marxismo, já na universidade, sistematizava, recuperava também essa leitura do Mao Zedong, ali dentro, do IFIX, quando eu fiz graduação, e me respondeu muito, eu fiquei impressionado, até me lembro da época eu liguei para uma amiga minha, Inês Patrício, professora acadêmica da UF, hoje aposentada, que ela dizia que nacionalismo popular revolucionário, o que significa isso? Não significa nada. Eu tive que respondê-la baseado exatamente em toda essa perspectiva do Sulaclau. Ela ficou assim, pô, vou ter que responder isso depois, não estou sabendo, mas está interessante, estou achando interessante. Também é importante dizer uma entrevista que eu li numa revista Status, era uma revista, na época o título era horrível, a revista para homens, meu pai comprava, revista que tinha fotos de nudez, de mulheres, não era nada explícito, não era muito frontal, mas tinha matérias jornalísticas muito interessantes, Paulo Francis, Milo Fernandes, entre outros, que escreviam nessas revistas. E veio uma entrevista pelo Fernando Moraes, de mais de dez páginas, que era do Mário Eduardo Firminich, a liderança dos montoneiros, ainda viva, quer dizer, ainda está vivo, mas era a única liderança viva, assim, digamos, de grande expressão, além do Roberto Queiro, e falando sobre a questão do peronismo e do nacionalismo popular revolucionário. Então, foi esse conjunto de questões, até chegar ao Laclau, que foram fazendo a minha cabeça. O Laclau, ele parte, né, do princípio que o populismo não é como, ficou muito característico na análise do Iane, do Germani, do VFOR, de deslocamento de uma classe trabalhadora de origem camponesa, origem rural, para os grandes centros. Ou seja, são pessoas apegadas a uma tradição rural, sem nenhuma, digamos, experiência política e sem nenhuma tradição política do campo da esquerda tradicional, de que estava muito presente nos partidos comunistas e nos partidos socialistas. Então, daí, uma adesão em massa ao carisma, que eles chamam, né, das lideranças nacionalistas e populistas, que, no fundo, manobravam essa massa, né, de acordo com o dizer desses autores aí. O Laclau diz o seguinte, que ele parte, quando ele parte do Alto Cé, a ideologia do populismo, a ideologia populista, a ideologia nacionalista, né, vou trabalhar populismo, nacionalismo, quase como sinônimos aí. Como a prática ideológica, eu não sei se vocês leram o Alto Cé, ouviram a minha aula de Alto Cé aqui pela Castro Alves, o JS, Fundação Maurício Grabois. O Alto Cé, lhe dá uma nova leitura ao conceito de ideologia. A ideologia é uma estrutura e uma prática, sempre permanente em qualquer sociedade, seja uma sociedade primitiva ou uma sociedade comunista. Ao contrário, numa certa leitura da ontologia, que a ideologia, como a política, sendo uma leitura do Zé Chazin, vão acabar no comunismo, quer dizer, acaba a sociabilidade, significa mais ou menos isso, porque confunde política com Estado, a política ultrapassa o Estado. E a ideologia, ela se faz presente em qualquer sociedade. Ela não se confunde apenas com uma falsa consciência ou uma alienação. A ideologia é a forma, como diria o Alto Cé, de reconhecimento, desconhecimento do mundo que você tem a partir de princípios interpelatórios entre os sujeitos. Sujeitos individuais ou um sujeito coletivo a chegar ao indivíduo. Nós carregamos dentro de si uma enormidade de sujeitos dentro de nós. É o sujeito Luiz Eduardo Mota, acadêmico, cientista político de FICS. É o Luiz Eduardo Mota, militante de uma organização política. É o Luiz Eduardo Mota, filho de fulana e de cicrano, reconhecido pelos meus parentes. É o Luiz Eduardo Mota, morador de Laranjeiras, Praça São Salvador, que é reconhecido como vizinho. As pessoas me reconhecem, mas não me conhecem. Não sabem nem o que eu produzo intelectualmente aqui. No máximo, eu posso ser professor, mas não sabem nem de onde eu sou. Mas me reconhecem. Como também amigos de futebol, me reconhecem como torcedor do Botafogo. Desconhecem completamente toda uma trajetória minha e o que eu pratico na política. Ou seja, o efeito da ideologia no qual o Burdier chupa isso do alto certo, do poder simbólico, é todo um poder que é reconhecimento e desconhecimento. Até porque nós desconhecemos todos os mecanismos de reprodução da sociedade que a gente pratica todo dia. Obviamente, que tem espaços para transformação. As estruturas são estruturantes e estruturadas. Ao mesmo tempo que elas nos influenciam, nossa prática também modifica as estruturas. Não da noite para o dia, mas como processo, é o processo das contradições. Isso, Laclau, pega muito do alto certo. O papel do princípio interbelatório, lembrando que a ideologia para o alto certo está no nível do inconsciente. Somos sujeitos de suporte que carregamos as estruturas, praticamos as, reproduzimos práticas, transformamos também a partir das nossas práticas, mas não temos o conhecimento total desse todo complexo que existe na sociedade. São as práticas políticas, ideológicas, econômicas, articuladas. dentro de cada sujeito individual carregam dentro de si isso, essa pluralidade de determinações também. Aliás, o nosso velho Engels, fazendo bicentenário, neste ano, final do ano, aniversário dele, já falava isso, naquela carta Bloch, abortos, entre outros, que ele diz que cada sujeito, cada indivíduo, carrega dentro de si uma pluralidade de determinações, o que dá a questão do acaso. Por isso, como você até fala, que a história é um processo sem sujeito, sem fim. O sujeito não já está dado na sociedade. Ele emerge nos processos diferenciados. Então, o Laclau vai pensar o seguinte, não podemos pensar a ideologia em termos de reducionismo de classe. A redução de classe é só pensar na contradição em relação de produção e forças produtivas. Burguesia versus proletariado, pensando aqui no modo de produção capitalista. na verdade, partido de alto serra, ele faz uma diferença do conceito de modo de produção capitalista, que é mais abstrato, do que uma formação social capitalista. É essa que congrega vários, diversos modos de produção, o que significa, por consequência, um diferenciado conjunto de práticas e de estruturas dentro de uma sociedade dada. Uma formação social brasileira não é igual à formação social francesa, que por sua vez não é igual à chinesa, que por sua vez não é igual à rodésia. Ou seja, cada formação social tem práticas e estruturas diferenciadas onde predomina mais um modo de produção sobre o outro, isso só vendo cada caso particular numa análise histórica comparativa. a ideologia no campo de uma formação social, numa superestrutura, no caso, ela é muito mais ampla. Ela congrega muito mais coisas para além das classes sociais. A questão da nação, a questão do povo, a questão racial. Podemos pensar hoje, não é o caso que o Laclau trabalha com isso, mas podemos pensar a questão de gênero. Mas, uma classe, para ser hegemônica, ela tem que abarcar a diversidade de elementos para além da sua própria classe. Não há nenhuma novidade quanto a isso. É só nos lembrarmos, inclusive, já do próprio Marx, na ideologia alemã. O livro do Marx e eles, aquela parte que foi escrita pelo Marx, se não me engano, toda, que é a parte sobre Feuerbach, quando ele fala exatamente que as ideias dominantes são... A classe dominante, as ideias dominantes sempre são de uma classe dominante, porque ela também nunca fala para si, ela fala para todos, ela tenta abrangir o máximo, no olho possível, de segmentos da sociedade, para além da sua própria classe, pensando em coisa mais complexa da sua fração de classe, pensando aqui no capital monopolista, financeiro, industrial financeiro. Eles também tentam falar politicamente, ideologicamente, atingir de um segmento da sociedade. Vai casar muito bem com o discurso dele, como a gente reproduz, Paulo Guedes, o empreendedor. Todos nós somos empreendedores, não existe mais trabalhador que é explorado pelo patrão. A culpa é sua que não deu certo por não ser um bom empreendedor. É esse discurso que eles vão fazendo, porque é um discurso que tenta abranger o máximo possível de segmentos da sociedade. Então, a superestrutura numa formação social, ela não é redutível exatamente à infraestrutura. Pensando nesse todo complexo das estruturas e das práticas. Então, as relações de produção e forças produtivas, elas presentes numa superestrutura, elas estão muito mais articuladas com outros elementos que não se originam nas relações de produção e das forças produtivas. Aliás, remeto à complexidade que dá o conceito de contradição pelo Mao Zedong. O Mao fala. As relações de produção por forças produtivas, essa contradição, não necessariamente é dela que se origina outras contradições. As outras contradições surgem, surgem, digamos, outras origens. Não falo nem necessariamente assim, mas elas não são derivadas de uma contradição, não é uma relação de essência, uma essencialidade que é desdobrada. elas têm a sua própria origem, a origem em si, até como diria o Althusser, elas se originam nelas mesmas, ou seja, então não é uma relação de causa e efeito, é a questão da sobredeterminação, como chama Althusser, no belo texto dele que está agora numa nova tradução do livro Por Marx, que a editora Unicamp publicou em 2015, já é a terceira edição do livro Por Marx. Então vale a pena quem quiser aprofundar, que vê essa questão da que a contradição é muito mais além do que uma contradição de capital trabalho, como uma leitura ontológica, ontóloga, como um amigo meu fala, que se desdobra em tudo, está sempre presente em qualquer espaço, é uma coisa ubíqua, parece Deus, está presente em todos os lugares. Essa leitura autossero-maoísta, na verdade, ela não vê um desdobramento de essência, mas muito mais articulações. E é o papel da ideologia na sua forma de interpelação é buscar um princípio articulatório que articule o máximo possível de elementos diversos, mas que se condensem. E é o momento da Revolução, geralmente, a condensação dessas várias contradições quando há explosão. Uma explosão, entendendo aí, não é uma explosão de bomba, TNT, mas é a explosão revolucionária. Então é aquilo que o Lênin analisava brilhantemente no processo da Revolução Russa, na sua fase já na etapa de 17. Então, já pulando aqui, já falei do Opsé para vocês, então, falando desse princípio não classista, de vários elementos não classistas com elementos classistas. Então, o exemplo que o Laclau nos dá é sobre o nacionalismo. O nacionalismo em si não tem uma classe, o nacionalismo pode ser um nacionalismo burguês ou um nacionalismo revolucionário, um nacionalismo conservador, reacionário, um nacionalismo de classe trabalhadora, de setores explorados, dominados, colonizados. Depende, vai depender o princípio articulatório que indica. O nacionalismo, por exemplo, das classes dominantes, ele é sempre expansivo, agressivo, de superioridade nacional sobre os demais, é uma justificação da sua superioridade de raça, de nação civilizatória, da sua civilização sobre as demais. Era o que os ingleses faziam com os chineses. Stuart Mill justificava a colonização da China pela superioridade da civilização inglesa sobre a chinesa. Não obstante, quando a China já era um império, ainda era uma sociedade tribal, a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, quando os comandos chegaram lá, ainda era uma sociedade tribal, clãs ainda. É a mesma coisa você pensar, então, o fascismo, ele trabalha, opera com o discurso nacionalista e justifica as suas ações. O governo estadunidense, do Trump, ele também apela com o Reagan no passado, como, em geral, a política norte-americana, a política externa dela, sempre justificando a indefesa da democracia, seus valores, seus valores são superiores às demais nações, etc. Então, esse pai, então, o liberalismo, também, isso é bem, o Losuto, fala muito bem isso, é uma análise brilhante do Losuto, no livro dele, conta a história do liberalismo, onde ele mostra muito bem o papel do liberalismo, do capitalismo, com a colonização, com as formas de colonização e da escravidão moderna. Aconselho, quem não leu esse livro, leia, porque ele faz um excelente mapeamento das posições dos autores liberais na justificativa de superioridade da civilização ocidental sobre os países periféricos, que eles chamavam de periféricos, os países que vão se tornar colônias, é o caso, por exemplo, da justificativa do Toqueville sobre a colonização da Argélia, né, vamos ter, colonizar a cidade de Argel para expulsar os bárbaros islâmicos, né, que a nossa cultura ocidental cristã é superior. Então, o nacionalismo burguês, o nacionalismo conservador, ele é extremamente expansivo, xenófobo. Entretanto, o nacionalismo das classes dominadas, dos setores dominados, dos países colonizados, é progressista, tem um caráter anti-imperialista, tá? É um caminho, como muitos apontavam, em direção ao socialismo. Temos que expulsar a metrópole, romper o imperialismo para uma direção, um caminho do socialismo, tá? Então, isso vai... A grande referência que nós temos aí dentro do campo do marxismo vai ser Lênin. Lênin. Sobre a questão da autodeterminação dos povos. E depois, quando ele vai, logo em seguida, ele tá escrevendo o imperialismo, fase superior do capitalismo. É uma obra referência para entender a questão da colonização, do modo de produção capitalista, nessa fase do capitalismo. Então, e vai ser bastante absorvido pelos revolucionários do terceiro mundo, dos países colonizados. O Lênin vai ser uma grande referência, juntamente com o Stalin. É. O Stalin que é tão... Parece comedor de criança, com aquele bigode dele e tal, mas ele trabalhou sobre a questão nacional e focou muito o apoio que os partidos comunistas deveriam dar aos movimentos de libertação nacional. Não é à toa que a figura do Stalin era a mais popular de todas na Índia. O indiano detestava o diabo Churchill. O Churchill era o colonizador dele, era o repressor dele. O Stalin era o outro, era aquele que se opunha ao Churchill. Então, esse eu me identifico e defendi a nossa causa. É a mesma coisa, o sucesso que vai ter o Stalin na comunidade negra estadunidense, nos anos 30. O Stalin fala para nós, contra a KKK, contra o patrão branco, contra o meu explorador. Então, é esse que eu me refer... A minha referência é ele. Isso é muito interessante, até inclusive também bastante trabalhado pelo Nosúdo, no livro dele sobre Stalin. Stalin, a lenda negra, que sai pela Revan e acho que ainda dá para encontrar. Então, o populismo, de ser tanto dominante como dominado, enquanto dominante, ele neutraliza esses antagonismos de classe e direciona, distorcendo esse antagonismo para outros segmentos, pensando aqui, com uma experiência de um populismo de direita, que era o nazismo e o fascismo. Era muito claro no nazifascismo alemão a pequena indigia. Primeiro os comunistas, a social-democracia, são os traidores, a República de Weimar é uma traição, a nossa história alemã nos fizeram render, que, aliás, é uma mentira, a República de Weimar vem logo em seguida à derrota da Primeira Guerra, que isso rendeu foram os militares, mas pagaram o preço e também dirigindo, também ao mesmo tempo, simultaneamente, a outros segmentos étnicos, como os judeus. O judeu também é culpado pela desgraça do alemão. Então, temos que puni-los, temos que expulsá-los, temos que cortá-los da nossa vida, social, cultural. E o fascismo vai criar também os seus inimigos. São, inicialmente, com os liberais e, depois, seguidamente, a esquerda que se opunha, exatamente, ao fascismo. O fascismo italiano vai se moldando. No início, o fascismo até se dizia como um grupo de esquerda. Mas a aproximação com o capital monopolista vai deixar muito claro qual é a posição de classe deles. Eu apoio as frações do grande capital, do capital burguês, da fração do capital financeiro e do grande capital industrial. Vão ser pagos, bancados, suas milícias vão se alimentar também, e do capital fundiário. É importante dizer isso também, do interior da Itália. E, como alvo principal, obviamente, os movimentos dos trabalhadores. Que, na verdade, em oposição à nação, eles eram internacionalistas. Por sinal, essa confusão também o Hitler vai fazer. Vai dizer que o marxismo e o sionismo são a mesma coisa, porque são internacionalistas. na verdade, você tem até algum segmento da esquerda marxista que poucos se importam, lixam para a questão nacional. É o caso do segmento do trotiquismo. Trotiquismo, fora algumas exceções, obviamente, que teve, vou até falar de uma delas em breve, mas a maioria sempre teve repulsa para essas lutas de libertação nacional, para essa questão nacional estar inserido num programa revolucionário. Na verdade, o que pensa-se depois, no decorrer das décadas, que a luta nacional, a luta de libertação nacional, é exatamente o parâmetro da articulação internacional dos povos oprimidos. Ou seja, o nacionalismo é um meio, não é um fim, não é um fim em si, mas é um meio para chegar também ao socialismo. Embora, obviamente, que as suas bases nacionais e culturais vão permanecer. Então, a contradição principal para o Laclau, do que ele fala, numa construção de uma hegemonia para a classe trabalhadora, numa formação social específica, é o povo versus o bloco do poder. Então, como eu falei, o povo versus o bloco do poder é exatamente onde estão operacionando elementos como o nacionalismo que você direciona contra o bloco do poder. No caso do nazismo, ele neutraliza essa classe trabalhadora, dirige para outros segmentos, inclusive, que estavam ligados ao capital, pensando aqui em judeus, burgueses, que foram alvos exatamente, não achavam isso em 1933, mas logo depois, em 1933, começaram a ver que também era com eles a coisa, não era apenas com judeu pobre que militava na social-democracia ou no KPD, no Partido Comunista Alemão, também eles foram altos. E toda uma articulação que vai ter com o capital monopolista. Se vocês pensarem do Bolsonaro, ele também trabalha um pouco isso, contra o sistema, como ele fala, eu sou o antissistema. O sistema é o parlamento, é o STF, é o comunismo, são os banqueiros, ele não fala nem o banqueiro, a Rede Globo, a Rede Globo, alguns empresários, que estavam vinculados à Lava Jato, etc, etc, que ele vai dirigindo, ele vai direcionando. São os não nacionais também, para ele a esquerda é um não nacional. Nacional são os nós. Isso, a direita teve uma habilidade de recuperar essa bandeira nacionalista, no qual, durante muito tempo, a esquerda teve à frente dela, muito. É pensar aqui tanto no trabalhismo, no próprio Partido Comunista Brasileiro, no Partido Comunista do Brasil também, lembrando que na época da clandestinidade, da ditadura, esse momento auro da ditadura, a antiga J.S., não era o J.S., era a juventude patriótica, porque tinha uma bandeira também nacionalista no seu programa. Então, muitos partidos comunistas beberam nessa fonte de um nacionalismo revolucionário, em maior ou menor grau. Em maior ou menor grau. Lembrando que nessa época, inclusive, o PCdoB tinha muita aproximação com a China, na época, uma identidade com o maurismo. estão continuando aqui. Então, essa questão desse nacionalismo, desses elementos que podem ser inseridos nessa contradição povo versus bloco no poder, e bloco no poder só explicando, são as frações de classes que são, uma delas é sempre hegemônica, no caso, é o capital monopolista financeiro, financeiro industrial, sobre as demais frações, capital comercial, capital agrário, o capitalismo, pequena e média burguesia, quando aderem, inclusive, até como o Polantes analisa, uma coisa é a classe reinante. A pequena e média burguesia foram as classes reinantes durante um bom tempo no fascismo. Mas quem era hegemônico era o capital monopolista. Chega um momento que realmente, até os setores da pequena e burguesia radicalizada, do fascismo, que eram críticos ao capital monopolista, porque isso era muito explorado pelos nazistas, como também pelos fascistas durante o tempo. Também criticavam esse grande capital, também criticavam, mas depois amortiza isso, como também eram críticos ao exército. No caso, o Rol, as SA, faziam críticas à aristocracia prussiana que controlava o exército alemão. quem vai ser a futura força nacional armada seremos nós, as milícias da SA. Vocês sabem muito bem que já de 1934 para 1935 são dizimados. Vão ser dizimados pelo próprio partido nazista, a sua ala mais ainda conservadora que estava em torno de Aldolf Hitler. Então, vai pegar Ernst Rohn, os irmãos Strasser, entre outros, que eram menos antissemitas antissemitas e faziam mais crítica também ao capitalismo, pelo menos as grandes frações do grande capital, as frações hegemônicas do capitalismo. Não tanto, obviamente, a pequena, média, burguesia, ou um capitalismo nacional, mas não de caráter monopolista. Então, também vão ser anulados dentro do processo tanto na Alemanha como também na Itália. Acho que chegaram uma ala que era mais à esquerda, digamos assim, dentro do partido fascista. Então, o necessário que se faz é resgatar muitos elementos da tradição popular, da tradição da resistência popular. Em muitas formações sociais, isso foi empregado. A China mesmo utilizou muito isso. Esse discurso na Revolução de 49, que é um processo que vem desde os anos 20, é falando da retomada da resistência chinesa desde o século XIX, a Revolta dos Boxés, entre outras, a Guerra do Ópio, enfocando isso contra o imperialismo, contra depois a invasão japonesa. Então, vai ser um grande foco dos chineses articularem o marxismo com as questões nacionais. Essa vai ser uma grande referência. Lembrando, por exemplo, o texto do Engels, que se chama sobre a Revolta dos Camponeses na Alemanha, ele vai tratar ali exatamente a Revolta dos Camponeses, sob influência do Thomas Munzer, que vai ser a liderança desses camponeses, quem era Thomas Munzer? Era um líder protestante, era contemporâneo do Lutero, e a perspectiva da leitura da Bíblia dele era uma Bíblia revolucionária, é contra a propriedade, é contra o Estado, os camponeses serem donos dos seus meios de produção, vamos dizer assim, serem os protagonistas desse processo. Ou seja, juntam o discurso religioso com o programa político revolucionário à época. Isso que o Alain Badiou e o François Balmé vão escrever um livro sobre neologia na década de 70, mais ou menos 75, eu procurei sobre o François Balmé e encontrei nenhuma referência para ler esse livro. Eu até falei isso ontem, eu acho que era um pseudônimo de alguém. Amigo do Badiou, era muito comum, nos anos 60, 70, alguns intelectuais de esquerda terem pseudônimos. O Michel Pichet também tinha Thomas Ebert, o Alcés, que havia textos anônimos. Então, não era incomum isso. E esse texto fala das invariantes comunistas. O que são as invariantes comunistas? Os elementos comunistas que vêm a ser a crítica à propriedade e a crítica ao Estado que já estavam presentes antes mesmo da teoria marxista ou do movimento operário moderno, do operariado do século XVIII, do século XIX, sobretudo, do século XIX, dos movimentos operários. Então, ele cita como exemplo, nos dá exemplo, a revolta espartarquista na Roma Antiga, que exatamente fazia uma crítica à propriedade e ao Estado, como Thomas Musa também ele vai citar. Agora um barulho aqui fora, exatamente para as pessoas saírem de casa. Então, esses elementos da tradição fazem parte exatamente desse discurso populista. O povo-nação contra a exploração imperialista e dos seus associados internos do imperialismo. Podemos, no caso, pensar em vários exemplos aqui, que eu vou listar depois para vocês, que buscaram fontes nacionais da tradição de luta nacional para a formação de um programa policlassista, ou seja, não apenas redutivo, somente uma classe trabalhadora de fábrica, mas se estendendo a ela. Seja os camponetes, também seja para pequena e média burguesia, uma classe média, digamos assim. Bom, falei, então, sobre isso. Quando eu falei do Mao Tse Tung, que está dentro desse espectro que eu falei do populismo, ele é citado pelo Laclau como uma referência desse populismo revolucionário. Ele cita, inclusive, também o Tito, Tito da Yugoslávia, que deu uma unidade durante décadas ali, na Yugoslávia, ele morre em 1980, em 1990, aquilo já está implodindo em várias guerras civis. Temos que lembrar disso aqui. Mas, durante décadas, teve uma unidade nacional por direção do Partido Comunista e sob a liderança do Tito. Mas ele vai citar ali Hitler, Mussolini, como o caso do populismo, como também, no caso, Mao Tse Tung, do campo da esquerda, Fidel Castro, e a perspectiva mais bonapartista do populismo, que seria como referência a Juan Domingos Perón e o Getúlio Vargas, como essas referências bonapartistas do campo do populismo. Então, o que acontece na década de 50, a partir de 49, com a Revolução Chinesa, e começa ali na Coreia, depois na Indochina, na Argélia, na África, no caso, já, vai ser exatamente as revoltas anticoloniais, as revoluções anticoloniais, a formação de frentes de libertação nacional, sobretudo no caso do Vietnã, que estou citando, e no caso da Argélia, particularmente, estou citando esses dois aqui. Sem falar, algumas experiências que já tivemos de nacionalismo, mas não necessariamente mescladas com o programa socialista, mas o nacionalismo é mais radical que tivemos, no caso, ali, na Revolução Mexicana, com muitas reviravoltas, mas, obviamente, que Pantiovill e mais ainda o Zapata representavam uma radicalização desse nacionalismo antiimperialista, já, mas eles não tinham contato com a obra do marxismo, no caso, o Zapata ainda tinha contato com o anarquismo, isso depois vai se espelhar um pouco no exército, ou frente zapatista de libertação nacional. Mas, essas revoluções, no caso, não muito da Argélia, mas sim do Vietnã, já havia todo um caudal marxista, e o papel do Partido Comunista, no caso, desse processo revolucionário. Então, a questão nacional se fazia presente nessas lutas de libertação nacional, o que vai se chamar, inclusive, nesse contexto, o terceiro mundo. e uma ideologia terceiro-mundista. Então, o terceiro mundo surge como um ator político nessa época. É a África, a Ásia, quando eu falo Ásia, também estou abrangendo o Oriente Próximo, a questão palestina, por exemplo, vai ter muita força a partir da década de 70, e a América Latina, do México até a Argentina. Só um paredes, eu também esqueci de falar de algumas dessas experiências bonapartistas que foram derrubadas pelas elites, como é muito costumeiro falar hoje, as elites, mas as frações dominantes da burguesia, que é o caso do Vargas e do Perón. O Cárdenas ainda vai continuar o processo lá no México, ele vai avançar, vai retomar o processo da Revolução Mexicana e vai aprofundar, mas teve muitas reviravoltas até chegar a ele. Mas voltemos aqui para o terceiro mundo, para não me perder, na década de 50. Então, na década de 50, se cria os países não alinhados, de um lado, e a questão do terceiro mundo. É protagonismo da figura do Gamal Abdal Nasser, no Egito. Com a nacionalização do canal do Suez. E toda uma influência que ele era um líder militar vai ter num conjunto de muitos militares, segmentos militares, pobres do terceiro mundo. Então, há todo um processo também se construído pela luta armada, como vai ser no caso do Vietnã, depois do Laos e do Camboja, e na Argélia. E seguindo a Argélia, vamos ter outras experiências, como na África portuguesa, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique. Nós vamos ter lutas também lá no Congo, em outros países, em outras formações sociais africanas. Então, daí não é à toa que vai aparecer a importante obra de um autor da Martinique, que vai repercutir muito no terceiro mundo, que é o Frans Fanon. O Frans Fanon, ele é martinicano e ele vai se transferir para a Argélia. O primeiro contato que ele vai ter, inclusive, naquela região do norte da África vai ser durante a guerra, onde ele vai participar do corpo de soldados franceses contra a invasão alemã no norte da África. Inclusive, eu falei até ontem, ele vai estar junto com o Salah, que exatamente é a antítese da Revolução Argelina. Vai ser o grande defensor da Argélia francesa, oficial francês, inclusive vai fazer vários atentados terroristas nesse contexto. Então, inclusive, o Frans Fanon falou, foi a única vez que tivemos no mesmo lado. Depois disso, só tivemos lados antagônicos. O terceiro mundismo expressa muito bem esse populismo revolucionário. Ele dilui essa questão meramente da classe social, ele fala dos povos oprimidos, setores oprimidos internos na sociedade, com muita ênfase também no camponês, que era o corpo majoritário da classe trabalhadora explorada nesses países de formação social do terceiro mundo. A referência que eles vão ter sempre é a China. Fanon cita a China, cita Mao Zedong, inclusive. Vai ser a grande referência que eles vão ter. porque é paralelo exatamente do modelo eurocêntrico que tinha, da fábrica, do operariado, liderando o processo revolucionário. As questões, as condições sociais dos países coloniais são diferentes. Uma massa de um lumpenzinato enorme, inclusive o Mao reconhece o papel do lumpenzinato. Ao contrário do Marx, faz críticas injustas ao lumpenzinato francês, que adere exatamente a reação. Na China, percebe-se que o lumpenzinato, sendo educado politicamente, conscientizado politicamente, ele pode servir para a causa revolucionária, como também na questão argelina. A frente de libertação dá, na verdade, os ultimatos. Abandone as drogas, abandone o tráfico, a prostituição, a exploração de mulheres, e venham aderir à revolução. Quem não aderiu acabou tomando chungo, mas muitos acabaram aderindo, muitos nesse processo vão aderir ao programa da frente de libertação nacional. Para conhecer a Argélia, eu indico para vocês dois filmes, ou melhor, inspirados em Fanon, eu indico dois filmes, um que é a fala da Argélia e o outro sobre as Antílias, as revoltas coloniais aqui no continente americano. Ambos os filmes são do Gilles Lopont de Corvo. Era um cineasta comunista que saiu do partido em 56, depois da invasão da Hungria, e vai tratar muito bem de forma fanoniana a obra dele, especialmente a Batalha e a Argélia, que é do início da década de 60, acho que é de 64, o filme, 65, talvez no máximo, financiado, inclusive, produzido por um dirigente, da Frente de Libertação Nacional da Argélia, e o outro vai ser queimada, Burn, inglês, com Marlon Brando e Renato Salvatore, que fala exatamente de uma revolta de um país colonizado por Portugal, com apoio desse movimento de libertação pelos ingleses, mas os ingleses querendo colonizar economicamente, sob imperialismo, esse novo país, essa nova formação social independente. e aí já não havia mais controle do processo de querer a independência política e econômica das massas que estavam sob liderança do José Dolores, José Dolores, porque inicialmente seria uma colônia espanhol, por algumas questões o roteiro acabou mudando para Portugal, acho que seria proibido passar na Espanha e ter de mudar para Portugal. Então, de qualquer maneira, eu indico esses dois filmes. e outro filme fanoniano que vocês podem ter acesso, inclusive está no Nau e é de graça no Canal Brasil, é Deus e o Diabo e a Terra do Sol do Glauber Rocha. Eu acho que também vale a pena assistir esse filme. É uma ótica fanoniana assumida pelo próprio Glauber Rocha. Então, o Fanon, ele fala da questão nacional o tempo todo, da unidade nacional, da busca de um unidade nacional anti-imperalista. eu critico essa leitura identitária do Fanon, ainda que ela esteja até presente na sua obra inicial, a partir do livro dele, Revolução, Ano 5, e depois Condenados da Terra, que para mim é a obra máxima dele, e se desconecta mais dessa questão das etnias meros simples ou da contradição de raças. Ele vai trabalhar muito mais no sistema opressivo colonial, imperialista e capitalista. Não é à toa a empatia que ele vai ter no final de vida dele, inclusive, quando ele já está morrendo, com a Revolução Cubana. Ele estava muito curioso para conhecer mais o processo da Revolução Cubana. E a Revolução Cubana é outra que soma ao processo da Revolução Argelina e do Vietnã. A Revolução Vitoriosa de 59, onde os barbudos chegam ao poder numa guerrilha, onde contamina a população camponesa e o Partido Comunista vai aderir em Havana já cooperariado com os trabalhadores urbanos o apoio ao processo revolucionário a Fidel Castro e a Che Guevara. Che vai ser a figura mais emblemática de todas porque ele é um argentino lutando em Cuba, um país que não era dele, que ele vai adotar esse país e o país vai adotá-lo também. E vai morrer na Bolívia. Ele tem um sentimento totalmente latino-americano. A Revolução tem que ser em toda a América Latina e o processo revolucionário é pela violência. Essa é também uma ponte que a gente vai ter que buscar aqui. Fanon, Che Guevara, Mao Tse Tung, todos eles falam que há uma necessidade naquele contexto, obviamente, que eu estou falando, de uma violência de caráter revolucionário. Não há negociação com a metrópole, não há negociação com o imperialismo, não há uma negociação com a oligarquia, que é também um grande foco que eles vão fazer. Fanon vai falar de uma burguesia nacional totalmente articulada com o capital estrangeiro, de setores agrários, no caso, em Cuba, vinculados exatamente aos interesses norte-americanos. Eu vou acrescentar, além disso, nessa experiência a partir de Cuba, que eu estou falando, a figura do John William Cook. Mas antes de falar do John William Cook, eu vou fazer um pequeno parêntese. A importância que o Nasser, que eu falei antes, da liderança que ele vai ter nos países do terceiro mundo, com esse populismo nacionalista dele, com relação aos governos militares. A experiência que vamos ter na América Latina com o Mato Rígios, que está no Panamá, com a nacionalização do canal do Panamá, que depois dos Estados Unidos vai romper com isso, Jair Mou, uma morte muito estranha, diga-se passagem, sucessor dele, inclusive, é o Noriega, que era completamente vinculado aos interesses da CIA. O Velasco Alvarado, no Peru, no final dos anos 60, até a morte dele, em 75, e depois dá uma reviravolta à direita, entre os militares, deixa de lado, não prossegue mais o processo daquela revolução nacionalista dele. E o Hugo Chávez, que a maioria aqui absoluta conhece, que ao contrário exatamente do Dr. Rígios, do Nasser e do Velasco Alvarado, vai politizar a sua base, vai politizar e organizar as massas, tá, das quais vão ganhar uma grande consciência política a partir da emergência do bolivarismo, do sistema bolivariano na Venezuela, tá, ao contrário, vai politizar, vai organizá-las. Esse foi o problema exatamente do Peru e o problema também do Panamá. Infelizmente, não temos voos militares no campo nacionalista progressista aqui no Brasil, temos patrioteiros e muito vinculados, alguns, né, infelizmente, a totalmente os interesses norte-americanos dos Estados Unidos, inclusive até carregam o banheiro dos Estados Unidos, como a gente viu recentemente. Mas, o John William Cook, né, vou falar dele quando eu chegar à Argentina, mas esses elementos da tradição popular se fazem presentes nesse populismo, nesse nacionalismo popular revolucionário, a dar alguns exemplos aqui, a frente sandinista. A frente sandinista, quando ela é criada no início da década de 60, em 61, se não me engano, em 63, ela coloca o nome do Sandino, é uma frente sandinista, remontando, reportando, recuperando, a figura lendária mítica do Sandino, que era um nacionalista anti-imperialista, que vai lutar exatamente com a evasão, o domínio dos Estados Unidos na Nicarágua, articulada com o clã Somoza, que já dominava desde aquela época a Nicarágua. É importante a tradição que eles buscam do Sandino, dessa figura. Temos experiência também da frente de libertação nacional, veja bem, esse nome, frente de libertação nacional, dos Tupamaros, dos Uruguaios, lembrando que o Tupac Amaru não conheceu o Uruguai, o Uruguai ficava no sul, ele ficava ali na região dos Andes, mas é uma figura simbólica da luta anticolonial da América Latina, e é incorporada pela frente de libertação nacional Tupamaros, que tem na sua origem militante do Partido Socialista, como Raul Sendik, outros oriundos do maoísmo e até do anarquismo. E vão fazer uma frente policlassista que vai ter durante muito tempo respeitabilidade e empatia da população. E depois o Cerco, que vai tomar a partida ditadura, que vai começar a se instalar o Estado de Sítio, depois ditadura, com a Junta Militar na década de 70. eles vão participar inclusive ativamente da campanha eleitoral na frente ampla de 72, 73, se não me engano, acho que é 73. Mas acabou revirando o jogo lá, infelizmente. Aqui no Brasil, essa expressão do populismo de esquerda radical revolucionário, a gente encontra muito no brisolismo. A figura do Brizola evocando exatamente um discurso fortemente anti-esperialista, lembrando isso muito claro na década de 60, mas também até o final da vida dele, ele tinha essa marca. O Brizolim era muito mais do que uma corrente do PTB, também era um movimento trabalhista, nacionalista, fora do PTB. Então, tinha o grupo dos 11. Com o 64, o Brizola ainda tenta revirar o jogo com o apoio de alguns militares, inclusive com o general coronel Jefferson Cardin, uma tentativa de subelevação dos militares, se não me engano, em 65, depois com a guerrilha de Caparaó, com o movimento nacionalista revolucionário, vou atuar aqui o negócio da ABG para ver, só fechar aqui, só fechar aqui. Pronto, estava atrapalhando aqui. O movimento nacionalista revolucionário, o MAR, acho que é movimento armado revolucionário, pequenos grupos revolucionários, mas de qualquer maneira, até parte do grupo dos 11 vai estar presente em outras organizações de maior peso. A VPR, por exemplo, a Vanguarda Popular Revolucionária, e no próprio PCdoB. Deve ser, talvez, setores do brisolismo no sul, que adentraram no PCdoB pós-64. A figura também, não podemos esquecer, falei do Velasco Alvarado, mas temos que lembrar do Mariátegui do Peru. Mariátegui é um marxista que vai trabalhar com essa questão nacional e com as tradições, buscando as tradições indígenas dentro da análise do marxismo peruano, que é fundamental. Ele diz, a Europa não pode responder às questões indígenas do Peru, à questão agrária do Peru. Então, eu tenho que pensar o marxismo, isso até o Altserf fala muito bem, é uma problemática aberta. O marxismo não responde todas as questões. Então, tem novas perguntas e tem que dar novas respostas, novos conceitos a essas perguntas novas. Então, o Mariátegui é um autor, um pensador marxista exemplar nesse aspecto. E a influência dele é até hoje presente na esquerda peruana. Inclusive, o próprio Sendero Luminoso utiliza uma frase de o marxismo, o leninismo é o caminho luminoso para a revolução. Então, o Sendero Luminoso é caminho luminoso. Então, é outra referência. Na Colômbia, fundamental ali, as Farx, para falar a verdade, era o braço armado do Partido Comunista, que começa a participar da luta armada na guerra civil entre os liberais e conservadores. Não era tão estanque essa diferença entre eles, mas talvez uma pegada mais progressista com os liberais, ainda naquele contexto, talvez, do que os conservadores. E o Partido Comunista vai participar ativamente dessa guerra, já no início dos anos 50, e que vai estancar em 54 com a ditadura do general Roger Spinilla. Roger Spinilla era um general que queria seguir um pouco o esteio do Perón, mas sem a mesma base de popularidade do Perón, mas um caminho nacionalista. Vai encampar empresas, vai fazer distribuição de terra, melhores salários para a classe trabalhadora. Isso vai levar a acabar tendo uma união entre os liberais e os conservadores com a burguesia colombiana e com a própria esquerda colombiana já em 58. E aí vão derrubar o Roger Spinilla. Ele vai pedir, vai ser múltiplas greves, caminhões parando estrada, então ele acaba recuando. E isso vai levar a uma aliança, a frente nacional entre os liberais e os conservadores. Está muito bem escrito por isso, no trabalho na tese, vou ver se encontro aqui, tinha uma amiga minha, que é do PCdoB, a frente nacional na Colômbia de 58, 74, Ana Carolina Ramos. Ela escreveu uma bela tese, uma dissertação, no caso, que é uma dissertação, sobre a Colômbia, falando dessa frente nacional entre os liberais e conservadores, que impedia terceiros caminhos. Era praticamente o bipartidarismo ali, mantendo essa tradição do bipartidarismo. Mas surge um elemento novo, que é a ANAPO, no início da década de 60, a Aliança Nacional Popular, um partido nacionalista, reformista, tinha uma conotação de esquerda, e que vai se aproximar do Roger Espinila, no qual ele vai ser candidato à presidência 70 e vai perder por 1%. Mas todos os prognósticos davam a vitória dele, o que levou a ser acusado de roubo na época. Isso vai criar um descontentamento numa juventude da classe média estudantil, da ANAPO, que vai optar em pegar em armas, a saída da luta armada. Não é mais o processo eleitoral, porque não há mais chance para a transformação da sociedade colombiana. Esse grupo vai se chamar Movimento 19 de Abril. O 19 de Abril é a data da eleição que o Roger Espinila foi derrotado, fraudado. Movimento 19 de Abril, grosso modo, é classe média de estudantes, ou estudantes até trabalhadores, mas, sobretudo, urbano, homens e mulheres, jovens. Eles, durante o tempo, suas primeiras ações não eram anunciadas e eles chegaram, exatamente, para ter a sua primeira grande ação, e eles colocaram nos jornais, publicidade, cartaz, aí vem o M19. O M19 está chegando. O que é o M19? Bom, eles acabam roubando a espada do Simão Bolívar, porque ele reivindica a herança do Bolívar. Isso aí, os bolivarianos daquela época. O Bolívar com uma representação popular, nacional, anti-imperalista. e não vão atrás do seriado Narcos, não, que aquilo é mentira, do senhor José Padilha. Eu desafio ele a hora que ele quiser para falar sobre essa questão, porque lá no seriado mostra lá o M19 entregando a espada para o Escobar, se ajoelhando. Uma vergonha aquele seriado, tá? Fora o nosso amigo Wagner Moura, uma vergonha aquilo ali. Na verdade, quando o M19, depois de várias ações espetaculares, vai ser, depois das Farc, o segundo maior grupo de guerrilha urbana, e também vai chegar a ser rural. Um corpo, mais ou menos, aproximadamente, de milhares de militantes. Chegou, acho que tem uma coluna de quase 8 mil pessoas na selva, tá? Onde eles vão fazer um exército praticamente quase aí por lá. Um exército em movimento, vamos chamar, uma guerra de movimento ali. Então, o senhor Padilha não sabe nada, porque o que vai ser entregue quando eles forem para a legalidade no final da década de 80, vão fazer um acordo com o governo colombiano, já nem me lembro quem era na época, eles vão devolver a espada. É só vocês procurarem aí, certamente, devem ter no Google, vocês procurem que vão encontrar essas fontes. O M19 vai fazer uma grande ação espetacular na Embaixada Dominicana, vai ocupar durante dois meses e vai negociar a libertação de presos políticos, anistia, e eles vão acabar, inclusive, se radicando em Cuba, esse grupo que esteve lá presente na Embaixada Dominicana, inclusive, tinha um embaixador brasileiro também dos Estados Unidos presente a essa época ali como sequestrados. Tem também aquela invasão que não deu muito certo, foi equivocada, no Palácio da Justiça, que acabou tendo uma invasão das forças armadas lá de tanques, que explodiram no Palácio da Justiça, mataram vários magistrados, vários funcionários, todos guerrilheiros, guerrilheiros e guerrilheiras que estavam presentes, foi um massacre aquilo ali, porque os próprios operadores da Justiça, os magistrados, não queriam invasão, queriam negociar. Mais uma vez, o senhor Padilha equivoca-se de forma deturpada, dizendo que aquilo ali foi uma negociada entre o narcotráfico e o M19, dizendo que eles foram lá para queimar arquivos de Escobar, uma besteira, uma palhaçada, fake news, materializado numa série. O que houve, ah, sim, houve acusações que as forças armadas também querem entrar lá para queimar tudo, porque tinha interesse que nos arquivos referentes às torturas e violações de direitos humanos, porque estava em andamento, tá, processo contra a violação de direitos humanos ali na Colômbia, tá? Então, se alguém falar isso para vocês, do M19, que não era um grupo de 20 estudantes, porra loucas, como era mostrado no seriado do senhor Padilha. Então, e para além das FARC e da, e da, e da, do M19, o M19 vai se legalizar, vai se tornar um partido legalizado, Aliança Democrática, se não me engano, depois hoje está no Polo Democrático. Teve um candidato, inclusive, à presidência, que morreu assassinado, que era o Carlos Pizarro. Ele foi assassinado depois daquele candidato, que é muito mostrado nas séries aí, do Escobar, tal, aquele do Partido Neoliberal, que não era neoliberal no sentido hayekiano, e tinha muito mais aproximação com a social-democracia na época. Até ele faz, aquele candidato, numa entrevista, que ele aparece, uma analogia com o Mocetonga, nós estamos fazendo a grande marcha, aqui na Colômbia, mas sem pegarem armas, sem a violência política. Ele acaba sofrendo a violência política pelo narcotráfico. E também o candidato da Esfarco, que foi lançado, vai ser assassinado também, antes do Pizarro. Bom, de qualquer maneira, ainda havia outros agrupamentos revolucionários na Colômbia, que era o Exército Popular de Libertação, de corte maoísta, pró-China, e o outro Exército de Libertação Nacional, pró-cubano, muita influência guiavarista, e, sobretudo, muito influenciado também pelo padre Cabrinho Torres. Cabrinho Torres vai ser um candidato da década de 60, como a terceira opção aos liberais e conservadores, e quase vai chegar, vai chegar bem nas eleições, mas certamente foram dados, e ele vai aderir à luta armada do Exército de Libertação Nacional. Infelizmente, ele morre no primeiro combate. É interessante, porque eu estou falando da teologia da libertação. Ela vai ser fundamental para vários segmentos de libertação nacional na América Latina. A própria Nicarágua. A frente de Sandinim já tinha marxista, mas também tinha muitos militantes católicos, cristãos, de corte da teologia da libertação. Acreditando exatamente no foco que o Cristo é um personagem histórico-religioso revolucionário, que, aliás, é muito bem retratado isso. Aconselho vocês verem e apresentarem pelos parentes e amigos cristãos, neopentecostais, empreendedores, o Evangelho segundo São Mateus, do Pierre Paolo Pasolini. Uma obra-prima a esse filme, uma leitura exatamente que a gente reconhece do Cristo exatamente como um agente de transformação e não do conservadorismo. Bom, vou falar agora do peronismo, que é a experiência populista mais emblemática e rica na América Latina. E sobrevive até hoje. Peronismo, Peron, elege até hoje candidatos à presidência. Repare que na última eleição o próprio o Macri também se dizia peronista, em oposição ao partido justicialista. O Menem perdeu o Kirchner. O Menem se dizia, e ele vem do peronismo, de fato, ele vem como também o Macri. O Menem era uma figura até expressiva do peronismo, não de esquerda, obviamente, no partido justicialista na década de 70. E vai perder do Kirchner. um projeto neoliberal do outro quanto um projeto antineoliberal. Ambos se evocando o fantasma do Peron. Para além do fantasma do Peron, também da Evita, que é a Evita que dava mais verniz ainda radical de esquerda ao peronismo. É importante dizer isso. Peron é um militar, era coronel. Nos anos 40, com o golpe lá, ele vai assumir a função do Ministério do Trabalho e vai vai instrumentalizar ali os sindicatos com esse novo operariado que vem do interior sem as influências do Partido Comunista e Socialista que vão sempre se ligar aos liberários. É importante dizer isso. A tentativa do nacionalismo já teve com o Irigoy antes, com o Irigoy nos anos 30. Vai sofrer essa oposição de socialistas e comunistas, do PCA, no caso. e ali o Peron vai formar em torno dele uma nova massa de seguidores e de trabalhadores que vão apoiar o projeto dele ainda mais articulado com a figura também muito carismática de uma forte liderança que radicalizava muito esse processo que era a Eva Peron. E uma das figuras que vão surgir nesse processo que vem do radicalismo do Irigoy e vai aderir ao peronismo é o John William Cook que apesar do nome ele é argentino. Está aqui o livro dele. Só tem caricaturas dele aí. Não tem a foto dele. Isso aqui é o livro do Fanon. Isso aqui indica todo mundo ler esse livro aqui. Ele estava longe de ter o Physique the Hole de Che Guevara mas era bem bem robusto. Parecia mais uma cara de cantor de tango. Mas era uma das figuras mais sensacionais da esquerda argentina John William Cook. O Peron vai atrair para si conjuntos intelectuais que vão aderir ao projeto nacional popular do Peron. Dessa primeira fase que estou dizendo. Que vai ser o Abelardo Ramos que vem do trotiquismo Rodolfo Puygrós que vem do Partido Comunista argentino Rodolfo Wash um jornalista que vai ser desaparecido em 1976 logo no início do governo do Peron e o Hernán Lizarregui que também vem do marxismo e vai fazer belas obras sobre o que é ser nacional sobre o nacionalismo e anti-imperalismo peronismo e socialismo são as obras dele. O John Leopold era um parlamentar nesse período até 55 ele era no máximo um nacionalista de um corte keynesiano. Entretanto a partir de 55 a queda do Peron na chamada Revolução Libertadora pelos militares conservadores liberais o John William Cook vai se tornar o secretário do Peron para os assuntos na Argentina o Peron vai se exilar na Espanha. Entretanto o Cook percebe se percebe no peronismo a partir do Cook uma radicalização maior no peronismo o peronismo deixa de ser apenas um movimento nacionalista desenvolvimentista mas o peronismo quando eu falo peronismo é movimento não estou falando da figura do Perón física Perón estou falando do peronismo enquanto movimento é exatamente o seu deslocamento para o campo de uma esquerda revolucionária e socialista John William Cook vai a Cuba em 59 ele vai ficar muito empolgado com o processo revolucionário com a questão do terceiro mundo vai fazer uma grande amizade com o Che Guevara vai até emagrecer lá porque ele vai participar dos corpos de defesa de Cuba na Bahia dos Porcos retorna depois à Argentina e sempre durante esse tempo ele vai convocar a Peron para morar em Cuba o Peron não vai querer sair da Espanha do Franco essas ambiguidades são muito claras no Peron ele é muito mais um bonapartista que um socialista e ali cada vez mais vai se distanciando John William Cook do Peron não do peronismo mas do Peron Peron praticamente não responde às últimas cartas de John William Cook são 500 páginas mais ou menos de cartas compilação de cartas de um ao outro então John William Cook ele volta à Argentina ainda teve contatos com o Che para exatamente formar uma força revolucionária na Argentina teve algumas experiências como o Turuncus mas não foi muito bem sucedida lá no interior da Argentina e ele vai a OLAS Organização Latino-Americana Solidariedade de 66 e Cuba ele volta a Cuba e aí você vai defender que não pode pensar no modelo do foquismo do camponês na Argentina a massa obreira era muito grande na Argentina na década de 50 40, 50 tinha mais operários na Argentina que no Brasil então tem que ser um modelo urbano com a participação do operariado ele vai formar uma agremiação uma organização revolucionária mas era praticamente só de intelectuais que ele vai atrair em torno dele e nisso aí vai também bater sempre de frente com a burocracia sindical peronista que é exatamente a direita peronista aqueles que não vão aderir a radicalização do peronismo do Cook e aí ele vai começar cada vez mais se indir com esse grupo que está muito em torno do Vandor que é o peronismo sem peron como o Vandor dizia ele era a representação do peron mas sem peron à frente mas muito hábil nas negociações com os governos que vão suceder ao Araburo lembrando que 66 tem um golpe de estado com o Gania defensor de Deus da pátria e da família parece um lema muito parecido que a gente conhece hoje em dia aqui no Brasil onde parecia que ele seria um nacionalista até mas não ele faz uma liberação também econômica mas com um discurso extremamente moralista e ultraconservador perseguição na universidade intervenção nas universidades a coisa era muito brava muitas torturas e ali vai se formar aí nesse período da década de 60 nova base de militância peronista oriunda da classe média uma classe média de estudantes que eram garotos quando peron foi derrubado em 55 o pessoal devia ter 10 anos 8 anos de idade nessa época e ali já no contexto dos anos 60 muitos também vão aderir no início da primeira metade dos anos 60 ao Taquara Taquara era uma organização de extrema direita católica mas nacionalista parte de um grupo lá já vai romper vai se chamar se Taquara com outro nome lá agora não me lembro não me lembro agora que exatamente vai ser uma tendência mais à esquerda que vai tentar fazer uma primeira guerrilha urbana na primeira metade da década de 60 mas vai ser anulado mas parte contingente do Taquara vai aderir esse peronismo revolucionário por causa exatamente do impacto da revolução argelina da frente de libertação nacional além de uma empatia que também já tinham com Gamal Abdel Nasser então eles vão se deslocando para a esquerda a figura do Tchê também e mais os textos do John William Cook John William Cook vai escrever vários textos informe as bases apoia-se para a militância a luta de libertação nacional então são vários textos de quais o Cook vai defender que a via tem que ser armada tem que ser revolucionária isso vai encantar essa juventude que também vai ter contato com o padre Mujica Carlos Mujica não com o J. Mas com o G oriundo da aristocracia argentina esse sujeito louro de olhos claros vai aderir aos padres do terceiro mundo são exatamente a expressão da teologia da libertação na Argentina e vai escrever um livro chamado Peronismo e Cristianismo onde ele vai defender que o Cristo o cristão o cristão reformador revolucionário vai ter que aderir ao peronismo enquanto movimento revolucionário anti-imperalista anti-oligárquico que fala para as massas para o povo para a classe trabalhadora então são todos elementos assim que eu estou falando a resistência anti-imperalista da Argentina o papel da figura do Peron e do cristianismo e as obras do John Willian Cook vão dar base suficiente para a formação da principal organização militar político-militar argentina dos anos 70 que são os montoneiros que vem das montoneiras que lutavam contra os espanhóis eles falavam até o Firminich nessa entrevista da estatus ele fala o Fernando Moraes o que significa uma sigla uma sigla não significa nada é buscar o nome de uma tradição uma tradição de luta de resistência nos inspirando obviamente nos companheiros tupamados e aí eles vão criar esse nome os montoneiros inicialmente em 10 pessoas eu acho que só tinha uma mulher na época era Norma Agostito que veio das bases do Partido Comunista Argentino os demais a maioria vieram do catolicismo e durante o tempo fizeram operações sigilosas não era a primeira organização militar importante falar isso armada já tinha a ASFAL que era maoísta olhando do Partido Comunista Revolucionário tinha os descamisados e as FAP de origem peronista mas as FAP eram trabalharam muito na questão do foco rural que não foi bem sucedido tinha a ASFAR também que era um grupo forças armadas revolucionárias que misturava que era mais marxista mas já estava indo em direção ao peronismo e os descamisados que é o menos conhecido mas que vão matar o Wando o Wando vai ser assassinado o Wando que era essa liderança peronista sindicalista de direita bom em 1970 eles já tinham feito algumas ações anônimas de roubo de armas de policiais algumas coisas aqui a colar mas eles vão fazer um grande feito vai ser o sequestro do Aramburo eles tinham planejado dois sequestros do Aramburo ou do Rosas que era o Almirante Rosas que também derrubou o Peron os dois ali eram as figuras protagonistas derrubadas do Peron em 1955 lembrando que o corpo da Evita embalsamado foi roubado da CGT argentina e levado para Itália então isso vai levar exatamente a a a a uma bandeira que eles vão ter a recuperação do corpo da Evita então eles vão sequestrar o Aramburo vão se vestir até se camuflar de militares vão a casa do Aramburo dizer que ele estava convocado para uma reunião lembrando que Aramburo já estava tecendo uma tentativa de golpe de estado no Gania porque o Gania chegava a ser mais extrema direita do que ele era de direita mas não tão irracional talvez e ele acaba indo ele é sequestrado e acaba sendo executado em três dias e o corpo dele enterrado e o corpo dele enterrado sem sem dizer onde estava só revelariam-se caso o corpo da Evita fosse devolvido inclusive o julgamento dele foi gravado o julgamento dele foi gravado na hora inclusive que ele vai ser fuzilado ele está pronto geral sim estou pronto não esqueci lendo isso é a frieza do contexto e ali vai sofrer um cerco muito forte de Montonelli a despeito de toda a popularidade que eles vão ganhar eles vão ser homenageados pela população argentina quando eu falo população argentina bairros do Boca regiões pobres de Córdoba lembrando do Cordobazo que foi muito importante em 69 que é o primeiro abalo do governo um ganhia que vai ter participação de do PC os trotiquistas e os peronistas de esquerda naquele momento em Córdoba que é uma revolta estudantil dos trabalhadores durante dias esse processo lá vai ser quase uma ruptura no governo do Angania e ali tem um depoimento de um dos montoneiros que participou dessa primeira ação que vai ser um dos primeiros a ser preso ele não vai morrer ele vai ser só torturado e ele fala que depois ele teve depois de liberto se não me engano que umas senhoras procuraram viram ele reconhecer e foram abraçá-lo porque fez muito bem para elas a execução do Aramburo porque para elas foi toda uma perda que essa população classe trabalhadora urbana e até mesmo sobre a tal rural talvez mesmo mas sobretudo urbana teve no governo Peron e ali com esse feito e apesar do cerco e da eliminação do Abau Medina e do outro lá que era líder também dos fundadores montoneiros os montoneiros vão agregar as demais organizações peronistas radicais de esquerda começam exatamente a travar um contato com o Peron por cartas trocas de cartas é idolatral o Peron mas sem conhecer o Peron na verdade não conheciam quem conhecia bem o Peron era a estrutura do sindicato a direita peronista a esquerda peronista não conhecia só o John Willian Cook esses intelectuais sobretudo o John Willian Cook que tinha sido deputado e tinha sido o agente principal do Peron na Argentina então essa relação com o Peron vai ser indireta depois o irmão da Abau Medina e o Rodolfo Galimberti vão ter contato pessoal o Peron vai nomeá-los assim como representantes dele os assuntos estudantis o Beniz o Peron vai fazer um pronunciamento defendendo a ação armada ele vai dizer que isso não é violência mera e simples mas sim o sinal de justiça contra um governo injusto e violento que era o governo dos militares o Gania já tinha sido derrubado nessa época já estava o governo Lanús e começa exatamente uma transição peronismo sem Peron o Lanús disse os partidos peronistas podem ser liberados porque estavam na ilegalidade mas não pode ter a figura do retorno do Peron e aí vai ser chamada a fórmula que vão fazer que é o Hector Campra um peronista progressista mas não tão radical chamado Altio pelos jovens já era uma liderança peronista desde os anos 40 e ali vai ser feita uma chapa tá no qual vai ser eleito Hector Campra presidente da Argentina na primeira metade de 73 e ele vai fazer uma composição eclética no gabinete dele onde vai ter a presença embora ainda a menor parte da esquerda revolucionária setores mais progressistas mais moderados do peronismo e a direita peronista sobretudo encarnados na figura do José Lopes Réga do Brujo que era astrólogo astrólogo tá em moda hoje aqui no Brasil né mas ele era o porta-voz exatamente dessa extrema direita né como até foi questionado o que é o socialismo nacional socialismo nacional do peron é o nacional socialismo então ele inclusive vai estar ligado a loja a loja maçônica Pio 12 onde vai ser exatamente o foco né de execução de vários intelectuais de esquerda na Europa a operação Gladio onde parece que PR Paolo Pazzolini Nicholas Fulantzes Aldo Moro com certeza foram eliminados pela extrema direita europeia ele parece que tinha uma cadeira cativa lá bom mas de qualquer maneira esse início é uma transição ao retorno do peron que é esperado porque o Hector Câmpora vai abdicar da presidência e vai abrir novas eleições e ao retorno do peron esse retorno é marcado como das páginas mais trágicas da Argentina que vai ser o massacre de Ezeiza milhões de peronistas foram receber o peron em Ezeiza em sua grande maioria os jovens peronistas de esquerda que já era os montoneiros vão para a semi-legalidade já nesse contexto abdicam da ação armada e formam a juventude peronista tinha mais de 100 mil filiados a juventude naquela época era um grande um grande centro de mobilização digamos dessa juventude da classe média e ali vão em direção a filas e filas colunas porque na verdade o grande além do peron o outro protagonista seria a base e a base seria essa juventude peronista de esquerda que era a grande maioria entretanto apenas o Medina foi convidado a participar da organização o resto ficou na mão da extrema direita argentina peronista e quando chegar essas colunas chegam são recebidas as balas de fuzil onde vai dar algumas de dezenas centenas de mortes até hoje não sabem muito bem explicar a gente fala que é 40 outros 200 mortos eram os motoneiros não foram praticamente armados só um outro que estava na frente da coluna estava com revolver acho que o outro estava com fuzil mas era insuficiente o peron não impulsou esse reis isso que é problemático peron é eleito numa chapa com a Eva Peron com a Isabelita Peron perdoem me perdoem e não aceitou a indicação da União Segunda Radical porque já estavam temerosos com a saúde do general e ali já era general na época e aí ele optou pela Isabelita como fosse reproduzir quando a história se repete se repete como uma farsa como diz sabiamente Karl Marx e ali houve essa repetição de uma forma da sua mulher ser seu escudo seu apoio uma outra com uma liderança bipartida só que a Isabelita não era evita era muito mais fraca em todos os aspectos e muito seduzida pela direita peronista e sobretudo pela liderança do Lopes Rega ali Lopes Rega tinha a Norma Kennedy que veio do Partido Comunista e vai se endireitar entre outras pessoas mas a figura principal é o Lopes Rega e vai sentir o peronismo de esquerda radical movimento radical revolucionário peronista com o general no primeiro de maio primeiro de maio de 74 quando eles vão ficar fazendo pressão com a palavra de ordem o peron que faz os gorilas no seu governo o general chama a palavra de ordem o peron se irrita pede a palavra vocês podem ver isso tem no youtube que eles chamam o bando de imberbes que ele não devia nada rir eles porque o que o bando de imberbes pode falar de vários militantes que estavam na causa peronista sempre lutando pelo peronismo desde os anos 50 que eram sindicalistas você vê inclusive na imagem da tv as praças esvaziando os jovens baixando bandeiras de cabisbaixos e vão embora e isso vai levar a uma luta interna na guerra civil dos peronistas a direita peronista e a esquerda peronista lembrando que o peron morre logo depois ele morre em junho de 74 até presenciar isso vendo o jogo da polônia e da alemanha semifinal de 74 é anunciado durante a partida inclusive os jogadores estão disparos nunca me esqueci disso vocês podem ver nos filmes da copa do mundo de 74 anunciando a morte dele já que até a argentina seria a sede da próxima copa e ali há um assassinato do ruti que era outra liderança sindical da direita peronista ao lado do Lourenço Miguel participavam do governo ali do Peron e sobretudo vão ter maior participação do governo da Isabelita e a Isabelita vai colocar como a iminência parda dela Lopes Rega nesse conteúdo já está criada a aliança anticomunista argentina AAA a esquadrão da morte peronista de direita para matar os peronistas de esquerda é interessante os peronistas você vê que é um movimento populista que agrega desde a extrema direita à extrema esquerda até outros que estão moderados até mesmo neoliberal como menino para ver como é que é complexo essa questão do peronismo o fato é que os motoneiros voltam à clandestinidade há uma autocrítica deles sobre isso o feminista na entrevista ao Fernando Velasio Moraes fala isso eles vão ter lutado pela legalidade deles ainda a bala porque eles vão perder exatamente os contatos de base indo para a clandestinidade o maior feito deles é o sequestro dos irmãos Burginbor que vão render à época somente 60 milhões de dólares em 1965 é muito dinheiro a época muito dinheiro muito dinheiro calculo o que vai dar hoje botem aí façam cálculo então é isso vai levar a uma estreiteza do movimento inclusive já mostrou uma certa estreiteza quando o Hector Campo montou o governo eles fizeram muitas críticas dizendo que não poderiam compactar compactuar com o governo onde tinha direito peronista eles não tinham uma grande habilidade política ainda naquele contexto o aspecto militar da estrutura militar deles ainda era muito forte e vai se manter isso ainda somente depois da clandestinidade é o que se mantém só que depois vem o golpe de 76 e o golpe de 76 vai atingir todo mundo apenas vai incorporar a base da estrutura da AAA já que eram experts em peronistas mataram mais de 1.500 militantes peronistas de esquerda de 74 a 75 até mais ou menos em 76 eles faziam até lista de quem ia morrer naquela semana como vocês estivessem aí e de repente seu nome tivesse uma lista dizendo esta semana vão ser executados tais pessoas eles publicizavam isso era cara de pau mesmo e eram beneficiados estavam estruturados no Ministério do Bem-Estar Social do Lopes Rega que no final de 75 já com muitas acusações inclusive de corrupção ele foge vai embora vai ter um cargo de uma embaixada e depois ele some ele só é achado no final dos anos 80 preso em Miami tá e depois ele morre logo em seguida em 76 como vocês sabem em março de 76 no fatídico março de 76 é um golpe militar da junta militar lideradas por Videla e Macera Macera era da Marinha era o homem das forças armadas que mais era o interlocutor do peronismo de direita até tinha a pretensão de se candidatar à presidência com apoio do peronismo de direita e ali vai ser o massacre o massacre a Zerp o exército revolucionário do povo de origem trotiquista depois de Guevarista que era a maior organização mais ativa militar com menos básicos montoneiros mas era a mais ativa vai ser trucidada pelo exército enquanto a Marinha vai trucidar os montoneiros vocês podem obter vários testemunhos documentários na TV no YouTube dá para assistir tá sobretudo esses programas argentinos feitos para a TV argentina sempre tem um narrador então ele fala mais calmo geralmente é mais difícil às vezes ver a fala de um sobretudo quando não é não acadêmico ou quando fala ou quando fala muito baixo ou muito depressa sei lá de umas testemunhas de uns atores políticos talvez tenha mais dificuldade estou acabando está bem então estou fechando então vale a pena vocês assistirem um pouco também tem do M19 eu nem tenho tempo para falar do exército sapatista de libertação nacional que também tem essa pegada popular nacional sobretudo com foco indígena tá campone indígena eu falei desses grupos que estão finalizando não falei da tradição dos partidos marxistas e leninistas eu quis tratar aqui desses segmentos chamados populistas ou nacionalistas revolucionários e também pelo aspecto policlassista ou seja o discurso populista que pode se amalgamar facilmente com a perspectiva do com marxismo por exemplo Laclau era marxista quando analisou fez esse texto exatamente pensar na questão da articulação das classes sociais com outros segmentos sociais para um projeto político transformador eu encerro aqui e fico à espera das perguntas eu queria pedir para você se a gente já consegue passar direto para as perguntas pode ser? pode ser sim a gente já tem aqui algumas a gente faz esse primeiro bloco agora a gente pode ser três perguntas? melhor tá vou pegar uma caneta aqui pode mandar pergunta beleza pode mandar tá suando posso posso continuar? pode já tô esperando até bom beleza a Nina perguntou olhando toda a história da revolução brasileira principalmente das lutas encabeçadas pelas classes sociais menos favorecidas tem algo que explica o desmonte que estamos vivendo atualmente? o Rodrigo perguntou peraí tá pode mandar a dor Rodrigo como você caracteriza o lulismo e o PT e o bolsonarismo? são exemplos de populismo à esquerda e à direita? ok e a Mariana perguntou professor pode-se dizer que a revolução russa seguiu essa mesma lógica do povo versus o bloco no poder? peraí bom desmonte das classes sociais eu vou te dar pra juntar alguma coisa da primeira e com a segunda questão eu não vejo o lulismo como populismo como André Singer fala que eu acho que está mais calcado na liderança carismática ainda que o lulismo possa ser um bonapartismo ele incorpora demanda da classe trabalhadora tá mas ao mesmo tempo interesse das frações da alta burguesia financeira agronegócio do capital empresarial é um forte sistema distributivo o PT tem na sua origem sobretudo é a social-democracia clássica social-democracia do início do século 20 é um modelo de sindicatos de correntes diversificadas umas mais à esquerda outras menos à esquerda sem falar que o que aconteceu na Argentina no peronismo vai acontecer com o PT não vai acontecer com o populismo de esquerda que vai ser praticamente reestruturado pelo Brizola com PTB depois PDT ele perde a sigla PTB e hoje ela tá prostituída aí na mão de um deputado aí que é uma figura asquerosa de triste memória pra nossa história que é o Roberto Jefferson né mas vai aderir ao PT são as séries com seis eclesiais de base e tal Frei Beto vai estar com o PT então o PT na verdade o lulismo que é esse fenômeno que realmente ultrapassa o PT eu tenho uma certa dificuldade de quadrar uma questão nacional o populismo de esquerda né ele tem uma sua característica e também até o bonopatista em determinadas situações muito claras né é essa questão do nacional popular uma relação do povo versus bloco com o poder um forte discurso anti-imperialista o Chaves por exemplo o Chavismo o Bolivarismo né esse sim é um populismo de esquerda pra mim o Évon Morales também com o Álvaro Garcia Lineiro ao lado dele é a questão indígena a questão nacional é a questão anti-imperialista como Rafael Correa também vai embarcar você vê que há um grau assim de distância entre eles e o Lula isso pra mim sempre foi muito perceptível não foi perceptível o nosso querido companheiro estadunidense gente boa adora a obra dele Oliver Stone que ele bota todo mundo como bolivariano Fernando Lugo Lula Daniel Ortega ele bota todo mundo como bolivariano eu não vejo por aí a chave eu acho muito mais o Chaves né por causa exatamente e os outros pela pegada mais intensa do anti-imperialismo o que no governo PT não era muito claro ainda que o governo PT buscasse não ser em hipótese alguma subordinada aos interesses estadunidenses vídeo-brix 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 uma política externa independente pragmática tá mas não não é desista a a a a subordinada aos interesses estadunidenses eu acho que há momentos no governo Lula que ele busca talvez essa tradição sobretudo quando vem a crise do Mensalão aí eu acho que é onde ele busca evoca pela primeira vez eu vi o Lula evocar o nome do Vargas e do Jango evocar botando a situação dele semelhante análogo ao que estava sofrendo o Jango sofrendo o Jango e Vargas até me lembro da campanha dele de 2002 quando questionado em Minas Gerais sobre Juscelino acho que foi em Minas sobre Juscelino Kubitschek Vargas aí o que ele achava quem era melhor para ele ele falou olha eu tenho respeito aos dois que é o Lula muda com o tempo até ele reconhece méritos dessa esquerda pré-64 coisa que a esquerda 79 forjada sobretudo em torno do PT desconectava essa esquerda pré-64 de nada vale isso vocês podem verificar aí pela produção intelectual desses uspianos inclusive de nada valeu aquilo temos que começar do zero de novo como uma determinada esquerda que apareceu de 2013 para cá acho que tudo que existiu antes PT PCB PC do B e a esquerda trabalhista de nada valeu o que vale são são as suas identidades microscópicas numa multidão vazia sem uma bandeira sem um projeto então o lulismo nessa pergunta que foi feita entre o Vargas e JK todos os dois foram muito importantes mas ainda prefiro a figura do Juscelino que ele era um democrata e Vargas foi um ditador durante o contexto bom mas o Juscelino não era o termo interventor porque ele manteve o governador em Minas mas era um interventor na época do Estado Novo então ele foi cúmplice com o Estado Novo mas em alguns momentos da crise parecia que o Lula estava invocando mais essas raízes que realmente nunca foi nunca foram as raízes dele sempre passou o largo dessas raízes nacionais populares ainda que o PT tenha mudado e se configurado com o tempo aí mas eu acho que essa expressão ainda se encontra do nacional popular mais presente tanto no PCdoB que é um partido ainda de uma origem marxista leninista mas tem um forte programa nacionalista como também no PDT a despeito de todas as contradições e problemas também que tem o PDT mas tem uma base hoje jovem lá bem de esquerda e que reivindica esse legado nacional popular que durante muito tempo foi a identidade do PDT com essa questão do nacional popular né e esse desmonte é desmonte das classes sociais essa é a pergunta da minha que as classes sociais existem ainda hein Stéphane a primeira pergunta aí da da Ana é desmonte das classes sociais não tô ouvindo o teu áudio não tô ouvindo o teu áudio oi esse que pediu pra eu reler a pergunta o teu travou aqui também é desmonte das classes sociais que ela fala é das lutas encabeçadas pelas classes sociais menos favorecidas tem algo tipo desmonte que estamos vivendo atualmente e é a relação do o só ainda complementando o bolsonarismo eu vejo muito mais como um populismo de direita que não necessariamente ele busca essa questão do nacional popular e antipoperalista ele é um fascismo entreguista que é um pouco diferente do fascismo tradicional o fascismo ele pode se mesclar com o neoliberalismo a direita tem feito a direita fez isso nas últimas décadas e aqui no Brasil é bem expressivo isso mas ele evoca questões nacionais como a corrupção temas má como família deus tal eu sou o antissistema aí ele realmente ele busca essa contradição que ele como representante do povo contrário a um sistema que imaginário na cabeça dele obviamente que ele está completamente atrelado ao bloco no poder o capital monopolista está com ele tá apoia o Paulo Guedes Paulo Guedes é o homem deles logicamente que eles podem trocar o Bolsonaro por outro sair sem problema se incomodar muito alguns grupos inclusive já estamos vendo isso né é só ver a Rede Globo a Rede Globo não tem nada contra Paulo Guedes o projeto dele que é dito reforma né projeto de retrocesso né econômico do Paulo Guedes a gente não tem nada contra agora de novo da Ana que você me perca um pouco da pergunta dela essa negócio da falta de protagonismo das classes sociais como é que é a Stephanie não me ouve ela tá ela bota mudo aí ela tá perguntando desculpa é que eu coloco pra não te atrapalhar aqui com o som não pode ouvir porque é melhor porque eu tenho que me comunicar com você que às vezes com algumas perguntas a dela primeira aqui é sobre a negócio das classes sociais é ela quer saber como essas lutas encabeçadas pelas classes sociais menos favorecidas se elas elas se explicam o desmonte que a gente tá vivendo hoje se elas têm alguma ligação com o desmonte que a gente tá vivendo hoje de certa maneira esse desmonte tem também sua responsabilidade segmentos da esquerda segmentos da esquerda buscaram muito mais lutas de suas identidades acho que a luta pela identidade é importante uma coisa é só a identidade inclusive quando a gente fala de nacionalismo eu também falo de uma identidade nacional é importante que se lute pelas suas identidades quando são oprimidas mas uma coisa é o identitarismo que ele busca em torno somente de si a solução do problema ele se limita praticamente aos direitos civis e implodem essa questão das classes sociais é como dissesse que todas as mulheres são oprimidas não existe mulher opressora inclusive a homens quer dizer a mulher da veira solto que é uma empresária ela é igual a uma mulher da favela é igual a mulher da baixada é igual a mulher do interior do país trabalhadora rural não sinceramente é uma ficção então é a mesma coisa você tem que buscar graus aí a questão negra é uma coisa quando a Djamila fala o discurso dela que é muito limitado a uma questão de negritude e que nenhum ninguém que seja negro possa falar do Fernando Holliday que é um reacionário de marca maior exatamente é o anti-malcom X é o anti-fanon eu sou branco pra cacete mas garanto que o fanon seria meu amigo não seria amigo do Fernando Holliday se vivo estivesse pra conhecê-lo mas não buscam por exemplo Clóvis Moura não buscam que é nosso fundador da Unigo intelectual comunista que trata dessas questões desde a década de 50 tá falecido ou como Angela Davis que agora tá ressuscitado graças à publicação da obra dela Angela Davis não entra nesse reducionismo não entra ela articula houve esse problema outro problema que também não é somente desses grupos tá o problema também foi do próprio governo PT governo Lula governo Dilma houve uma despodelitização das suas bases caíram no mesmo erro que aconteceu com os trabalhistas também eu falo isso porque eu vivenciei isso quando o PDT chegou ao poder aqui ao governo isso não é da noite pro dia obviamente muitas pessoas muitos militantes que eram full time começaram a se dedicar muito mais em seu emprego ao aparato estatal do que as suas bases foram se desconectando das suas bases esse foi um processo que foi inclusive o mais acentuado no segundo governo do Brizola lembrando que parte dessa estrutura de governo dele acompanhou o Marcelo Lecar contra o Garotinho o Garotinho era o candidato do Brizola em 94 o Garotinho ainda não era evangélico ainda à época mas acompanhou porque é uma anulação do seu emprego e o PT na verdade parte dos seus quadros foram deixando suas bases de lado e mais o Lula não politizou as suas políticas públicas isso foi um erro tremendo foi um erro crasso falava muito mais que o povo está consumindo eu tenho usado até um pouco mas é o povo consumidor o consumidor se consome tanto tem TV a cabo tem TV LED tem geladeira viaja para o Ceará de avião mas não politizava isso quem politizou foi a direita a direita pegou exatamente aquelas pessoas que 10, 15 anos atrás falavam eu não gosto de política política não me interessa detesto política mas agora elas se politizaram muito por esse viés um viés deturpado onde eles aprendem política em redes sociais com três linhas numa mensagem de WhatsApp acho que já sabem tudo que a história que está escrita é mentirosa porque a história foi feita pelos comunistas numa deturpação e as igrejas neopentecostais com o esvaziamento político da igreja católica sobretudo da teologia da libertação a desconexão da esquerda com as igrejas a ocupação desse vazio veio pelas igrejas neopentecostais aqui no Rio o brisolismo também teve a sua falha deixou de politizar segmentos moradores da Baixada Fluminense e da Zona Oeste o PT sempre insistiu em bater no PBT aqui no Rio de Janeiro sempre se opor então criava uma antipatia enorme o PT até hoje não é uma força muito expressiva no Rio nunca chegou a um governo sozinho aqui já chegou em composição mas nunca liderar o processo aqui nunca tá nem o PSDB o que não acontece em São Paulo aqui no Rio não acontece né mas essa despolitização na qual deveria ser vinculado o Lula isso aqui vocês tem Bolsa Família o aumento de consumo salário de vocês se deve que é uma política de esquerda porque nos governos direitos vocês nunca vão ter isso ao contrário as igrejas diziam você não deve nada ao governo você deve a você mesmo a seus esforços e acreditar em Deus é aquele projeto universitário esqueci agora o nome que financia as bolsas de alunos classe trabalhadora de universidade privada os bispos dessas igrejas da Pinte Costas falavam falavam você não deve nada ao governo você deve porque você acredita em Deus esse é o seu esforço tá a sua crença e o Bolsonaro faz o tempo todo ele não saiu do palanque até hoje toda hora ele vai falar contra a esquerda contra o PT contra o governo precedente contra o comunismo o vírus é comunista Covid-19 etc etc então méritos nesse caso a gente tem que reconhecer da direita ela trouxe uma massa ignorante politicamente tá e injetou política nela tá e a esquerda durante realmente esse tempo de governo de um lado despolitizou e do outro que politizou não politizou com bandeiras nacionais olhando seu próprio umbigo e isso é muito complicado e nós na verdade temos perdido desde 2016 desde o governo Temer houve um desmonte completo da era Vargas que exatamente era garantido nossos direitos sociais carteira de trabalho e previdência cadê as massas na rua nessa hora não tava muitos acreditando exatamente nesse discurso do mercado o Bolsonaro temer antes falando então estamos realmente numa situação que hoje se não fizer uma unidade entre as diferenças tá mas numa bandeira única a gente vai tomar mais uma porrada aí nessas eleições e mais na rua também sabe é muito preocupante o quadro de fascistização que estamos está ocorrendo na nossa formação social é muito preocupante e a nova geração de militantes acho que não acordou muito pra isso não digo todos jovens militantes obviamente mas uma parte um segmento expressivo tá que ainda preferem ser até nas suas questões apenas a sua própria identidade mas não na articulação das múltiplas identidades é como dizia o velho Escobar sobre o comunismo o que é o comunismo é a igualdade das diferenças somos comuns porque também somos diferentes mas temos uma igualdade entre a nossa diferença e um projeto comum na terceira pergunta da Mariana da revolução russa versus o bloco no poder você tinha os populistas russos que trabalhavam no partido socialista revolucionário e com a massa camponesa tinha os bolcheviques e tinha os mexeviques é um outro processo muito complicado porque você tinha uma externalidade que era a primeira guerra um processo longa duração de uma guerra que vem desde 1905 nesse ponto quem explica muito bem é o alto cerno o texto dele contradição sobre a determinação partido de Mao Tse Tung o termo sobre a determinação é do Freud que é deslocamento nos sonhos e tal então ele trabalha com essa questão do deslocamento das contradições ele não usa realmente ele não entrega esse conceito mas é uma coisa que a gente pode pensar a revolução chinesa pensou talvez ter trabalhado melhor com isso já que a revolução chinesa ela tinha um inimigo externo ocupando que era o Japão depois vai vai isolar a direita do Comitão que se articulando com outros setores nacionalistas não marxistas ou setores não plenamente revolucionários mas a produção para a projeção a construção de um programa único que exatamente vai ser a nova democracia que inclusive vai incluir o que chama-se de burguesia nacional a gente pode pensar que é mais sofisticado uma burguesia interna como uma perspectiva nacionalista que vai entrar exatamente nesse projeto pode mandar professor vamos para o último bloco agora mais quatro perguntinhas a Gerandine pergunta Gerandine Gerandine gostaria de saber um pouco mais da herança brisolista no Brasil atual ok Pedro um dos argumentos da direita para atacar o populismo de esquerda é caracterizando os de ditadores autoritários e etc quantos argumentos podemos ter para quais argumentos podemos ter para combater essa visão a pergunta do Marcelo professor você já falou um pouco sobre ela mas aí se quiser complementar também envolve um pouco dessa questão sobre a identidade o Marcelo perguntou como resolvemos a questão das múltiplas identidades numa identidade nacional como abarcar a diversidade étnica e cultural do Brasil numa identidade nacional e aí o Pedro Paulo boa noite professor muito boa essa aula também assisti a sua a sua aula sobre o pensamento de Althusser gostaria de lhe perguntar sobre gostaria de lhe perguntar sobre essas frações das classes que aderem além de fornecer intelectual além além de fornecer intelectuais a esses movimentos nacionais sobre o caráter delas enquanto aliadas do proletário e do partido comunista seriam a partir desses interesses próximos a construção de um bloco histórico nacional popular antiimperialista e qual a aplicabilidade dessa tática no Brasil qual o nome dele Pedro Paulo tem dois Pedro tem dois Pedro esse é o Pedro Paulo só que o Pedro Paulo fez uma pergunta enorme isso eu já esqueci o início o negócio da construção de um programa popular eu acho que é mais ou menos isso isso múltiplo que eu acho que é isso se ele pudesse sintetizar de novo a pergunta ele manda pra você que aí eu respondo se quiser mandar no chat Pedro Paulo aqui e aí a gente consegue dar uma respondida melhor bom a herança brisolista bom eu diria para Teren Dini né que o brisola hoje tá mais vivo do que quando ele morreu em 2004 né eu acho que ele se tornou uma bandeira de uma nova juventude da geração de vocês aí 94 de 94 a 2004 foi o ocaso brisolista foi muito forte né ficou em sétimo colocado na eleição de 94 foi mal votado para prefeito e para o senado perdendo o do Sérgio Cabral aqui né e lembrando que o Sérgio Cabral já tentou caçar os direitos políticos do brisola na década de 90 houve se não me engano o Mink que era do PT na época se ausenta só teve um deputado do PT que esteve presente contra o resto acho que se ausentou né não foram realmente era quase inexplicável é difícil de engolir aquele parte de Pri o Chico Alecá fazia mais campanha contra o Brizola que contra a direita hoje o Chico Alecá está no PSOL ele era um adversário aos CEPs não falava nada em defesa da política de direitos humanos né que se tornou política de direitos humanos de bandidos que a direita se apropriou disso e deturpou né foi iniciada já no governo do Brizola já no primeiro governo dele mas hoje eu vejo a nova geração que está entrando nos partidos comunistas particularmente do PCdoB eu vejo aqui no PSOL do Rio de Janeiro e do PDT também até tem uma amiga em rede social que é de Pernambuco adora a Coreia do Norte China a Maria Eduarda que está entrando no PDT não sei se ela entrou por causa exatamente já tem uma nova base de militância né identificada nas horas com o marxismo também mas com uma referência da figura do Brizola no PSOL você tem uma referência de um de um neobrizolista vamos chamar que é o Glauber Braga hoje parte também do PCdoB que eu converso com muitos militantes e muita gente que entrou foi oriunda do PDT ou que tem simpatia pela figura do Brizola sobretudo jovens também vi no PCB até hoje no PT se tornou uma figura muito mais simpática hoje eu acho que ele é uma referência de resistência ele é o cara que batia de frente com a Globo dizendo que a primeira medida de governo dele seria fazer uma auditoria na Globo ele campou empresas de ônibus da família Barata que depois foi a primeira medida do governo Moreira Franco em 15 de março de 1987 a devolução das empresas da família Barata que é o origopólio de transportes aqui do Rio de Janeiro e sem falar na política dele de combate ao esquadrão da morte é muito esquecido isso mas quando as primeiras medidas do governo Brizola encarar os grupos de extermínio no Rio de Janeiro ele fez uma política de direitos humanos para as favelas e acusavam ele de ser sócio do narcotráfico na verdade o conhecimento do narcotráfico se deve aqui a globalização do tráfico das drogas da cocaína de um lado e do outro desemprego maciço que estava aqui nos anos 80 no Brasil que era a crise econômica que a ditadura nos legou naquela época e ali com a falta de perspectiva era muito mais negócio para um jovem trabalhador entrar no narcotráfico o próprio depoimento do detetivo policial Hélio Luz é muito bom sobre isso entre ganhar 800 vamos pensar aqui hoje 800 reais como trabalhando 12 horas por dia a 16 você inclui deslocamento de ida e volta ou ganhar 4 mil reais no narcotráfico é muito melhor ser narcotraficante ele fala eu iria nessa eu iria você não iria é muito mais negócio então essas explicações de conotação de determinações sociais os condicionantes sociais socioeconômicos foram apagados inclusive o silêncio de parte da esquerda sobre isso é importante dizer isso o PT em nenhum momento apoiava essas medidas que o Brizola adotou aqui no Rio de Janeiro eu acho que o legado dele pode ser um dos elementos para a formação de um projeto nacional a figura do Lula é muito forte ainda mas o nível de rejeição cresceu muito eu nunca vi alguém talvez tão popular com o Lula lembremos que o Mensalão quando foi detonado pela mídia e pela internet ainda não tinha redes sociais mas a Globo Bandeirante e outros era 24 horas por dia fora do Mensalão mas a popularidade do Lula era de 80% por quê? porque era um sucesso econômico o projeto econômico dele do governo dele onde incorporou largas parcelas da população da classe trabalhadora e da classe média engenheiro voltou a trabalhar engenheiro era uma profissão extinção quanto mais abria mais faculdade de direito nesse país menos engenheiros tínhamos e o governo Lula realmente deu um up econômico sensacional na década passada e isso foi inabalável exatamente a imagem dele houve um muito desgaste o PT teve muito desgaste nesses últimos anos é uma necessidade também do PT repensar que estratégia tem que fazer numa aliança porque você não pode pensar que tem apoio de 25% a 30% da população e ao mesmo tempo você tem uma rejeição de 50% a 70% você tem que na ciência por isso você tem que fazer o cálculo de um lado e de outro o somatório ainda acaba sendo negativo para o PT e como construir um projeto com o PT mas não necessariamente com uma líder até porque não tem mais liderança do PT as melhores lideranças ou morreram ou não podem mais se candidatar no caso Zé de Seu como o caso do Lula Gustiquem já morreu Xenio Neto também se apagou infelizmente várias lideranças de peso Olivia Dutra e Tarso não sei Tarso foi uma figura que como o Lívia foi colocada a látre no decorrer dos governos não ainda o Tarso no governo Lula ainda teve força mas já no governo da Dilma nem tanto e a Dilma teve ela não teve carisma nenhum mas graças ao carisma a força do Lula ela foi colocada lá e tinha um grande problema uma inabilidade com relação aos outros poderes sobretudo com o Legislativo o que levou exatamente a derrocada dela foi um erro estratégico ter colocado o Lula desde o primeiro dia do governo dela no segundo mandato ele à frente do Ministério da Casa Civil quando pensou nisso era muito tarde que ele já estava exatamente sendo processado se fosse naquela época ainda ele poderia saber ele sabia como ninguém ele é um hábil costurador ele é um hábil negociador Lula isso é inegável é uma figura política sui generis nesse aspecto até mais hábil que o Brizola nesse aspecto mas o Brizola sabia também muito bem anular a oposição ao contrário do governo PT que teve essa experiência com o PMDB ele não colocava o PMDB aqui no Rio em pastas estratégicas botava nas pastas menores já no caso o PMDB como o PSDB como na figura do Meiret ocuparam os passos estratégicos no governo Lula então nesse aspecto o Brizola não era muito também de conversar com os parlamentares isso foi uma herança da Dilma mas em compensação ele sabia muito bem equilibrar as forças políticas dentro do executivo que não atrapalhassem o governo dele com relação àquela pergunta do Pedro primeiro ditadores autoritais essa jogada da direita também com qualquer liderança de esquerda raras exceções eles vão fazer isso é interessante que eles falam do autoritarismo eles falam o Evo Moraes é autoritário o Rafael Correia também era autoritário mas não que ele os derrubou o Evo Moraes foi derrubado por milícias com a cumplicidade das forças armadas Rafael Correia acabou sendo traído no processo o Chávez era tido como ditador mas nunca falam no golpe de 2002 que o Chávez sofreu e a resistência popular que aconteceu o que eu não falo é sempre repare que é sempre dois pesos duas medidas falam muitas ditaduras de Cuba Venezuela mas nunca falam da Arábia Saudita que aliado morre dos Estados Unidos do Oriente Médio quantas ditaduras aconteceram agora que ditadura é essa que não faz intervenção externa os Estados Unidos todo ano está fazendo intervenções externas em nome dos direitos humanos mas em nome da sua geopolítica obviamente que direitos humanos inexiste na Arábia Saudita não há pouco importa para os Estados Unidos isso não é um problema dos Estados Unidos podem mandar até executar alguém lá um opositor da Arábia Saudita lá do regime lá da Arábia Saudita mas eslava as mãos tem que mostrar as contradições da direita tem que mostrar as contradições do discurso da direita né que sempre exatamente a esquerda acaba sendo rotulada de ditatorial embora tenha amplo apoio de massas né no caso que você fala aí do nacional popular Peronvo estachado de ditador mas tinha oposição Clarim lá nasceu funcionava no governo dele né tinha outros partidos agora no Aramburo houve proibição de partidos políticos e peronistas com os partidos de esquerda né partido comunista lá só não ficou por incrível que pareça paradoxalmente PCA que era pró-soviético não PC pró-China pró-maoísta tá era o PCR lá mas foi legalizado mas teve sua legalidade durante o governo eu não vi dela uma cena em 76 porque até os argentinos a direita argentina era mais habilidosa que a nossa direita atual o maior comprador de trigo da Argentina era a União Soviética era o maior comprador de trigo então eles não queriam perder as relações com a União Soviética e mantiveram bem o PCA porque o PCA fazia oposição sistemática ao peronismo hoje não hoje o PC aliado ao Kirchner tá fez autocrítica mudou a sua direção mas a época na década de 70 e antes o PCA se aliava aos liberais e conservadores contra o peronismo que acusavam de fascismo também como diz o John William Cook o Hernandes Arregui esses intelectuais marxistas eles se aproximam do marxismo e se mantêm no peronismo mas há também uma subcultura nossa o colonialismo cultural tem o colonialismo econômico mas também do pensamento isso que essa direita como o Pedro é clara ela é culturada ela reproduz o domínio cultural do liberalismo europeu enquanto também há um viés de um socialismo de corrente de esquerda da Europa que chegaram aqui de forma muito acrítica outros não repensaram muito o marxismo nas suas bases nacionais então traz de uma forma muito mecânica pra cá então nunca entenderam o fenômeno do peronismo crescer no campo da esquerda né então sempre era taxado de fascismo aquilo de uma forma simplesmente muito poeril e muito simplória então na verdade havia um subproduto cultural cultural isso aí né uma espécie de uma leitura eurocêntrica da própria América Latina e isso é muito problemático então ainda ainda há no Brasil uma esquerda que padece muito seja de um eurocentrismo ou como também de uma influência de uma pseudo new left estadunidense aqui no Brasil tá sobre a questão da identidade nacional da pluralidade étnica como articular tantas diferenças né se a gente pensar que as diferenças equivalem e que não me aliar ao outro é o que é o possível o que é positivo o que vai transformar talvez no dia 30 de fevereiro a gente chegue a uma revolução uma mudança mas procura aí no calendário 30 de fevereiro não vai achar não a China tem mais de nove nações embora a maioria seja rã buscou uma pluralidade nacional e tem diferença de línguas tá não só a mesma língua não a outra língua por um projeto nacional a mesma coisa se deu na Iugoslávia na liderança do título acabou a Iugoslávia socialista implodiu essas diferenças vizinho que falava uma língua diferente do outro começou a matar o outro a mesma coisa em várias situações projetos revolucionários na África com etnias diferentes mas se articular para um projeto de unidade nacional esse projeto de unidade nacional tem que ser anti-imperialista é a busca exatamente da sua independência que hoje mais uma vez a gente tem que retomar isso porque já que estamos completamente subordinados a uma agenda estadunidense lembrando que os Black Panthers tinham um olhar de águia sobretudo Fred Hampton por que o Fred Hampton é assassinado pelo FBI o Huber só foi preso mas o Fred Hampton é assassinado por quê? porque o projeto dos Black Panthers já com o Fred Hampton já era sair exatamente do limite da comunidade negra e abarcando latinos asiáticos e os caipiras brancos do interior dos Estados Unidos hoje tem o encontro do Fred Hampton inclusive está no documentário inclusive da Netflix são as bandeiras negras é muito bom assistam ele lá inclusive com a bandeira do confederada o sujeito lá ruido espiga de milho fala com ele eu tenho que reconhecer você fala você é muito mais próximo de mim do que o aristocrata aqui branco que me explora e me trata como uma barata inclusive as nossas baratas somos iguais então nós temos que buscar unidade é a partir daí que o FBI vai em cima do Fred Hampton e mata o Fred Hampton ele é assassinado com um agente infiltrado negro lá que eles cooptaram que era um bandido cooptaram o sujeito era ladrão de carros é cooptado pelo FBI é infiltrado nas fronteiras negras faz parte do corpo de segurança do Fred Hampton e ele que vai dar todos os coordenados da entrada do FBI para assassinar onde entrar e como matar o Fred Hampton ele era chamado Messias Negro era o grande medo do Edgar Hoover Messias Negro exatamente vai ser aquela liderança negra que vai convergir os diferentes para um projeto de unificação anticapitalista lembrando que os Panteras Negras eram também maoístas e pró-cubanos eles não se prendiam apenas uma bandeira identitária de raça ou de etnia e mais Malcom X na virada dele no final da vida dele que ele é assassinado pelos Black Muzzle com apoio e vista grossa do FBI porque sabiam do potencial todo revolucionário do Malcom X Malcom X no final dele ele cria inclusive uma associação que articula vários movimentos de esquerda dos Estados Unidos e aí a questão da cor já não pesa como ele fala isso já não é tão importante agora o mais importante é a gente se unificar para enfrentar a exploração capitalista e onde está exatamente supremacistas brancos racistas vinculados a esse projeto capitalista estadunidense lembrando a empatia grande que o Malcom X como Fanon também tinha pela revolução cubana que é uma revolução que articula integra a população negra na vida política eu posso falar por uma experiência familiar porque meu avô que eu não conheci mas ele morre na década de 50 era um dematologista de ponta no Rio de Janeiro o Joaquim Mota ele foi a Havana isso antes da revolução na época do Batista ele era um homem conservador mas meu pai que me reproduziu isso que ele ficou espantado em Cuba quando chegou na praia viu um cartaz lá proibido a entrada de cachorros e de negros ele nem era um cara de esquerda mas ficou se espantado com aquilo ali a bandeira exatamente da revolução cubana a integração dos negros que inclusive alguns participam exatamente do processo revolucionário como pensar a questão por exemplo na Bolívia e do Peru com a multiplicidade de etnias que tem lá indígenas e se atacam com segmentos brancos a Auro Garcena é tão branca quanto eu até mais e é um vice exatamente do Morales o projeto político deles vem sobretudo das teses do Mineira onde tem que costurar essa diversidade em busca de uma unidade temos que pensar muito mais no macro do que somente no micro esse micro acabou implodindo a esquerda nos últimos anos se insistir isso vai ser mais uma derrota e essa derrota pode ser muito perigosa para nós porque estamos num processo de fascistização não estamos num processo de uma direita racional que aceita um jogo mesmo que eles tenham grandes vantagens financeiras com relação a esse jogo temos agora uma direita que também é múltipla tem várias cores e vários sexos inclusive até LGBT também presente lá então o que fazer vamos voltar para os nossos guetos eu sou de uma época isso na época quando eu era jovem tinha cabelo ainda estudante nas ciências sociais eu juntamente com o professor Marco Aurélio Santana entre outros gostava muito de música punk na época sobretudo punk de São Paulo conhecemos o João Gordo do Ratos Porão o Clemente do Inocentes o Redford do Kohler entre outros né e quem frequentava muitos ambientes punk eram os rastafares e a gente também frequentava as festas que eles davam porque a gente também gostava de reggae gostava de música punk pós-punk outros gêneros também olha sempre um cara muito aberto musicalmente mas também gostava de reggae então a gente buscava se interagir trocar informações porque nos vimos como os iguais apesar das diferenças nos vimos como os iguais então e essa é uma lição que acho que a esquerda essa nova esquerda que emerge de 2013 2013 para cá com grande com grande inflexibilidade o que nos deu 2013 para cá MPL deu a vitória da direita em 2014 no congresso e mais agora a vitória de Bolsonaro com uma extrema direita no congresso nos deu Sara Winters nos deu aquela outra deputada lá também que é horrorosa horrível aquela extrema direita que viu a loja da Havan dizendo que aquilo era da filha do Lula e era Havana é do velho da Havan que é um cara de extrema direita inclusive financiador do Bolsonaro acho que ela é de São Paulo não me lembro o nome dela agora aquela que tem óculos é a Joyce não é? é a Joyce é a Joyce é a outra esqueci o nome dela agora coisa ruim eu tento esquecer entre outros aí quem que da gari sabe entre essas panaceias que temos aí tem que comemorar o que de 2013 para cá eu desafio qualquer um me mostra que comemoração nós temos só temos derrota e pior é a pior direita latino-americana porque ainda o Macri não perseguia as universidades até onde eu sei não fazia perseguição a segmentos nós temos agora uma plataforma de direita ultra neoliberal anticomunista anti-marxista e ela rotula todos os movimentos feministas movimento negro LGBT como fosse marxismo tudo no pacote só não obstante as pesquisas que foram desenvolvidas para essas questões na década de 80 foi da Fundação Ford eu sou testemunha disso eu era aluno da época os laboratórios que foram se criando os do IFICAS eram financiados com a Fundação Ford para discutir questão de gênero questão de raça etc etc mas na época ainda articulava com a questão do trabalho com a questão da produção ainda ainda tentavam dialogar com isso a mulher no mercado de trabalho no mundo da produção a questão do negro a questão do trabalho era a exploração do trabalho no campo hoje se perdeu hoje ele é candidato o maior inimigo de um determinado militante negro é um militante branco de esquerda ou de uma mulher militante feminista é um militante branco também seja branco ou seja negro mas pelo fato de ser homem isso isso desculpa está caindo na beira do irracionalismo então o mais importante acho que é retomar a leitura da Simone de Beauvoir Angela Davis Clóvis Moura o Abdias do Nascimento se falando no discurso nacional popular Abdias era do PDT a Lélia Gonzales também foi do PDT mas ela rompeu com o Abdias do Nascimento ela rompe ela rompe com o Brizola ela rompe com o Abdias e ela vai para o PT inclusive o Pedro ele é eu conheci a Lélia e o Abdias e a Lélia foi próxima uma época eu trabalhei na PUC início da minha carreira início da década de 90 das pessoas mais doces que eu já vi e flexíveis uma grande intelectual que estava escondida até há pouco tempo felizmente foi recuperada como a própria Abdias também tem todo o seu mérito mas fala aí o Pedro ele sintetizou a pergunta dele que ele mandou aqui no chat Pedro Paulo a minha pergunta é sobre essas frações da classe não proletárias mas que se alinham no nacionalismo anti-imperialista se eles podem se configurar aliados do proletário do Partido Comunista em um bloco histórico e qual é a aplicabilidade dessa tática no Brasil você tem que perguntar para o Comitê Central isso olha evidentemente que você quando fala do proletário fala o que? do operariado o operariado hoje está rariando ainda é expressivo óbvio mas não é mesmo expressão do século XIX nem até a década de 70 80 lembrando sei lá a Ford tinha mais de 40 50 mil operários hoje tem 10 mil mas você tem também os trabalhadores rurais né você tem também trabalhadores sem teto você tem uma parte de um empezinado você tem setores da classe média que são muito mal pagos chega a ser uma imbecilidade até botei isso no meu Facebook né desafiando Paulo Guedes problema Paulo Guedes não é um salário de funcionário público não que também não é lá grande coisa em sua grande maioria fora a magistratura e MP e alguns alguns operadores do direito não são todos tem uns que ganham aquele teto lá de 30 e tantos mil bruto mas outros ultrapassam porque tem inclusões cargos etc bota aí 50 70 80 mil reais mas a maioria não chega nem a 20 mil a maioria a grande maioria não vai chegar nem a 10 mil tá o problema é que as empresas privadas aqui no Brasil pagam muito mal pagam muito mal seus funcionários porque a forma de lucrativa dessas é imensa é extorsão de uma mais-maria quase absoluta aqui o salário de um assessorista com um executivo no Japão não chega nem a 10 a diferença de um salário para o outro de um assessorista de um prédio com um executivo de uma grande empresa a diferença deve ser 50 salários então temos que pegar essa variedade de frações de classe da classe porque até o Ricardo Antunes eu sou insuspeito de falar do Ricardo Antunes ele trabalha com outra perspectiva do marxismo mas ele falou uma coisa na verdade para mim trabalhador é toda a forma de exploração máxima possível que é operariado e não operariado tem professores tem médicos da área pública e privada que são explorados enfermeiros operadores da saúde e mais a esquerda perdeu o seu diálogo com as forças armadas e com os setores da PM da Polícia Civil hoje temos um bloco de policiais antifascistas a Marielle que eu conheci eu tive a oportunidade de conhecê-la em 2013 inclusive na Alas do Chile fizemos amizade porque ela frequentava muito aqui a área onde eu moro isso antes dela ser candidata eu nem sabia que ela seria candidata conheci a Marielle mesmo da PUC depois eu vi descobri o trabalho assim já sabendo que ela também já estava trabalhando com freio mas ela fazia um serviço assistencial para viúvas e mães de policiais que acabavam perdendo seus direitos em determinadas mortes execuções sei lá tragédia que acontecia com esses policiais ela corria atrás de toda a documentação para apressar exatamente a indenização e as garantias que essas famílias tinham eu tive vários alunos policiais no momento da minha vida que eu trabalhava em universidade da Baixada Fluminense isso na década de 90 bem diferente hoje da UFRJ embora na UFRJ como professor substituto eu tive um aluno PM isso na década de 90 também mas eles eu não sei porque eles gostavam da vida da minha aula se identificavam na minha forma de falar e às vezes tinham divergência mas eram sempre educados comigo e muitos ovinhos e eu explicava que direitos humanos eles também estavam indivíduos como qualquer cidadão era uma mera política de defesa apenas exclusivo do bandido do 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 Fernandinho Beramar ou daquele outro que matou o jornalista Elias Malu não é por aí a questão é um pouco mais complexa vem inclusive da própria modernidade burguesa inclusive os Estados Unidos justificam suas invasões utilizam discursos de direitos humanos então um pouco mais complexos mas nós perdemos porque é importante lembrar durante décadas no século 20 pelo menos tivemos grandes lideranças militares no campo da esquerda vários o próprio Prestes para começar Gregório Bezerra vários Marighella serviu prestou serviço militar nós tivemos de acordo com a pesquisa do nosso cabarada intelectual professor João Quartinho de Moraes foram aproximadamente dois mil oficiais sargentos por aí caçados entre 64 e 68 com posições de esquerda ou eram comunistas eu mesmo tive dois parentes que eu não conheci por causa da diversidade nasce em 63 já tinham mais de 40 quase 50 anos de idade foram caçados o Pito Guedes e o Coronel Guerreiro o Coronel Pito Guedes Pito Guedes era militante do PC e ativo militante nacionalista no clube militar o outro era certamente um legalista que trabalhava com o general Ladário só estava esperando a ordem para pegar o Morão e essa ordem não foi dada para o Jango mas depois eu soube que estava morando no sul até morrer todos estão falecidos certamente era um brisolista tinha identidade com o Brizola Brizola por que o Brizola atemorizava tantos militares por que ele foi uma liderança civil dentro do corpo militar os militares se empolgavam exatamente com o discurso do Brizola com essa pegada nacionalista dele anti-esperalista é importante dizer que até na ditadura no campo da direita tivemos militares corte nacionalista que apoiaram o golpe de 64 e quando quando o Médici pleiteia a substituição da Costa Silva né sucessão o Albuquerque de Lima que era um militar de direita mas era bem nacionalista evocou também o direito de se candidatar e acabou perdendo no processo ele era chamado a ala peruana do exército brasileiro isso é uma referência ao Velasco Alvarado depois o Andrade Serpa o general Andrade Serpa hoje está muito esquecido mas na minha época de jovem ele era muito badalado porque exatamente ele veio da direita após 64 só que ele começa a criticar na virada do Geisel para o Figueiredo um entreguismo nacional uma ainda uma vinculação com os interesses políticos dos Estados Unidos ele começa a bater tanto é que ele é expulso quer dizer ele é ele é não é expulso do exército mas colocam ele lá de pijama e ele vai ainda fazer seus enunciamentos as suas críticas e vai votar no Brizola no primeiro turno de 89 e no Lula no segundo turno olha que era o Lula que era o Lula Lula irado não era o Lulinha paz e amor não então é mais ou menos isso alguma outra pergunta não professor estamos finalizando já por hoje estamos precisando de militares como esses hoje é um bando de baba ovo querendo passar férias em Miami bandeira dos Estados Unidos de nacionalista não tem nada é patrioteiros bandeira do Brasil enrolada com a bandeira dos Estados Unidos por que não cantarmos de novo o hino da independência a direita não usa o hino da independência ficaram a pátria livre ou morreram no Brasil eles não usam Brizola usava muito esse hino da independência veja o programa de abertura do PDT nos anos 80 até 90 do Brizola o hino que ele inicia o programa exatamente é o hino da independência que é o que ele mais gostava tá aí a esquerda tem que buscar seus símbolos nacionais que estão prostituitos pela direita usando a camisa da CDF que é uma entidade nem um pouco suspeita como a gente sabe professor muito obrigada pela aula a gente agradece aqui muito tá sendo uma aula muito elogiada aí de novo a galera falando que foram reflexões muito importantes parabenizando o professor gente pra finalizar deixar um recado amanhã a aula da turma A e da turma B vão ser juntas vão ser vai ser as 14 horas essa aula quem não recebeu o e-mail entre em contato pelas redes da UJS o Instagram da UJS é arroba UJS Brasil lá você vai conseguir estar acessando lá você consegue estar entrando em contato com a gente falar de novo aí pra seguir o professor nas redes seguir a UJS a Fundação Maurício Grabois o Instituto Se Fosse Você é o UJS também tá com um podcast agora que é o Molotov Podcast é a gente tem várias informações legais tem vários quadros legais tanto sobre a conjuntura do nosso país tanto é com entrevistas com especialistas e também pra você conseguir conhecer um pouquinho mais da UJS professor muito obrigada de novo aí pela aula me avisa quando chegar no YouTube lá esse programa pra eu distribuir pros amigos sim é também sigam assinem o canal aí se inscrevam no canal da UJS no YouTube que as aulas vão todas pra lá também logo logo a gente sobe lá professora e a gente te avisa muito obrigada obrigado querida até amanhã gente amanhã a gente se encontra aí de novo tchau tchau abraço a vocês todos abraços tchau